Bom dia. Boa tarde. Boa tarde, Diane. Boa tarde, Osnilton. Boa tarde, Lohane. Boa tarde a todos. Sejam bem-vindos ao nosso quarto dia de evento, que terá a palestra ministrada pelo doutor Alexandre José Ferreira Diniz, com o tema Criação de Sérgio para Controle Biológico de Pragas. Eu sou Maria Eduara, Acadêmica de Engenharia Agronômica da Universidade Estadual do Piauí, e estarei sendo a mediadora neste dia. Inicialmente, eu gostaria de passar alguns lembretes. O formulário de frequência, que já está disponível na descrição do vídeo, e ficará disponível até o final da transmissão. É importante lembrar que, para receber o certificado, você tem que ter 75% de presença, e através do certificado, que a gente vai poder avaliar. Então, é importante o preenchimento. Outra coisa é que o sorteio vai ocorrer no final da palestra, e para você que quer concorrer, deve entrar na rede social do Instagram, do CEA de Engenharia Agronômica, curtir a foto e comentários, que ao final a gente vai estar fazendo o sorteio. Outra coisa é que, no final do sorteio, vai ocorrer as palestras, ou, desculpa, palestra, não, a apresentação dos trabalhos, e esse link que vai, porque vai ocorrer em outra plataforma, e o link vai ser disponibilizado no chat. Quanto a alguma outra dúvida que vocês têm, vocês podem estar perguntando no chat, que os organizadores do evento estarão respondendo, e assim também como alguma eventual pergunta que surge durante a apresentação. Dito isso, eu vou estar apresentando o palestrante de hoje. O palestrante, ele possui pós-doutorado e doutorado em entomologia pela Escola Superior de Agricultura Luiz Queiroz, Universidade de São Paulo. Possui mestrado em entomologia pela Universidade Federal de Labras. Possui graduação em Engenharia Agronômica pela Universidade Federal de Labras. Tem experiência na área de agronomia, com ênfase em entomologia agrícola. Atua principalmente nos temas de criação massal e controle biológico de insetos. Atualmente realiza pós-doutorado na Escola Superior de Agricultura Luiz Queiroz, Universidade de São Paulo. Seja bem-vindo, doutor Alexandre, e fique à vontade. Obrigado, boa tarde a todos aí. Muito obrigado pelo convite, por participar do evento, a gente poder discutir um pouco sobre entomologia, sobre controle biológico. Espero passar uma mensagem boa para vocês aí. A gente sempre gosta de falar daquilo que trabalha, né? E eu acho que é isso. Vamos começar aqui, é só compartilhar que vai entrar para vocês, né? Isso. Você só confirma para mim se deu certo, Eduardo, fazendo favor? Sim, professor. Gente, vamos lá então, falar um pouco a respeito aí de criação de insetos para programas de controle biológico. Mas, antes disso, eu imagino que parte de vocês, do público aí, que já está mais inteirado do meio agrário e tudo mais, vocês já sabem um pouco sobre controle biológico, e talvez a ideia, o termo, falar em criação de insetos não seja algo estranho para vocês. Mas, se a gente pensar em criação de insetos e falar isso para uma pessoa leiga, que não está diretamente ligada aí, essa pessoa vai pensar o quê? A primeira coisa que vai vir na cabeça dela é falar, criação de inseto, que inseto que eu criaria? A pessoa pensa em abelha, apicultura, criação de insetos, é abelha. Se alguém tiver um pouco mais de conhecimento da área, eu falo, ah, não, é bicho da seda que a pessoa está criando. Por que alguém criaria inseto? Bicho da seda. A criação de tenebro, para dar para passarinho, para criação de lagarto, esses pets exóticos, as pessoas fazem criação em casa, seria uma outra possibilidade. Besourinho japonês, esse talvez, parte de vocês não tenha ouvido falar, mas depois joguem esse termo na internet, esse besourinho japonês é um que é criado em amendoim, principalmente, ele é chamado de besourinho japonês ou besourinho do amendoim. Ele é utilizado também para a criação de passarinhos, para a alimentação de pássaros e outros pets, porém, existem algumas pessoas que utilizam esse besourinho como medicina. Então, existe uma informação não confirmada na internet de que esse besouro, ele seria bom para doenças pulmonares. Então, algumas pessoas criam esse besouro em casa, tem uma colôniazinha para poder fazer chás para doenças pulmonares, principalmente. Só que, eu falo, para quem está no meio, é normal. Para quem não está, vai pensar o quê? Fazenda de formigas, por exemplo. No Brasil, não é tão comum a ideia de uma fazenda de formigas, mas isso nos Estados Unidos é bastante popular. As pessoas têm um recipiente, onde elas têm uma colôniazinha de formigas ali, e elas têm aquilo, como se fosse um aquário, por exemplo, com insetos dentro. Esse aqui, é interessante, ele foi desenvolvido pela NASA. Isso aqui é um gel transparente. As formigas vão fazendo as galerias ali dentro, e aí você pode observar totalmente a atividade delas. Então, é uma outra coisa. Só que não, a gente não está falando de nada disso. A gente está falando de outro tipo de criação de inseto, de outro nível de criação de inseto. Exatamente para controlar os insetos. Então, a gente está criando um inseto para poder controlar um outro inseto. Ou mesmo para poder estudar uma praga, e entender como aquela praga funciona, como ela interage no ambiente, e qual a melhor forma de controlar ela. Então, quando a gente fala de criação de insetos, pensando no meio agrário, não seriam só os inimigos naturais, mas as pragas também. Então, tem criações de praga de grande escala para estudar essas pragas e tentar entender como que elas funcionam e qual a melhor forma de controlar elas. Um pouco antes, só para poder nivelar para todo mundo, conceitos básicos aí. Então, uma coisa que é importante é a busca que tem sido feita nos últimos anos aí por sustentabilidade, que é a palavra-chave em agricultura. Então, nesse aspecto, o controle de insetos, ele tem um papel fundamental, por quê? é um dos setores que são mais atingidos pelas críticas dentro da agricultura, por conta de utilização de inseticidas. Então, a entomologia, ela tem um papel fundamental nessa busca pela sustentabilidade na agricultura. Quando você oferece uma opção para a sociedade ou para os produtores que vai num sentido de atender essa sustentabilidade, isso é muito bem visto, isso é muito bem aceito. E, nesse ponto, o controle biológico, ele atende muito bem. Então, ele oferece para o agricultor, ele oferece para a sociedade uma alternativa no controle de pragas que pode reduzir consideravelmente o uso de inseticidas ou até mesmo substituir. Então, existem casos de substituição total e se a gente pensar em manejo orgânico de pragas, aí é substituição total mesmo. Lembrando que, isso aqui são manchetes que eu tirei ontem da internet, sempre falando aí sustentabilidade, a importância do controle de pragas. Para aqueles que já fizeram entomologia aí, a casinha do MIP, ela não é uma novidade. Isso aqui sintetiza a ideia de um manejo racional de pragas ou manejo integrado de pragas, cujo objetivo é o quê? Reduzir a população da praga com o menor impacto no ambiente possível. Fazendo o quê? O uso do maior número de estratégias possíveis para controlar esses insetos. Então, controle cultural, variedades resistentes, manipulação genética de pragas, controle comportamental, biológico e controle químico. Nesse sentido, a gente tem aqui um pilar muito importante, que é o controle biológico. Então, o controle biológico de pragas aí, ele vem crescendo muito no Brasil, eu vou repetir isso lá no final para vocês, ele vem crescendo muito e está se destacando bastante como alternativa para manejo de pragas na agricultura brasileira. Beleza, mas o que é controle biológico? Então, uma definição simples aí, um fenômeno natural que consiste da regulação de populações de plantas e animais promovidas por outros organismos. Então, é basicamente um animal comendo o outro ou comendo uma planta. Isso é uma coisa que a gente não lembra muito, mas é possível fazer controle biológico de plantas também, de plantas daninhas. Lembrando o quê? Que é um fenômeno natural. independente do que a gente faça, controle biológico, eu sempre falo isso para os alunos, independente do que você faça e de onde você esteja, o controle biológico, ele está acontecendo ali fora 24 horas por dia, 365 dias por ano. O que a gente faz é a manipulação desse fenômeno para alcançar objetivos específicos, principalmente no controle de pragas. Então, a gente estuda os insetos, a gente estuda esses fenômenos naturais para poder manipular, para poder simular esses fenômenos e para usar eles com objetivos específicos, para controlar a praga, a broca da cana na cultura da cana-de-açúcar, para controlar a lagarta do cartucho do milho na cultura do milho. Então, a gente manipula esse fenômeno para alcançar esse objetivo aí de controle de pragas. Quais organismos? Eu falei aqui atrás para vocês, a regulação de populações de plantas e animais promovidos por outros organismos. Quem são esses organismos? Todos os organismos podem ser considerados como agentes de controle biológico, porém, quando a gente fala de inimigos naturais, a gente já está dando um tom mais aplicado, que seriam aqueles que o homem manipula para obter esses objetivos específicos. E, nesse sentido, a gente está falando basicamente do quê? Vírus, bactérias, fungos, protozoários, nematóides, acros e insetos. Mas, como fenômeno natural, a gente não pode esquecer que o controle biológico ainda pode ser promovido. Por quem? Amfíbios, aranhas, peixes, aves, répteis, mamíferos. Então, embora pouco estudado no contexto da agricultura, esses outros organismos do lado de cá, eles têm um papel muito importante também no controle biológico. Aves têm um papel muito grande na redução de população de lagartas, por exemplo. Amfíbios têm um papel grande na redução de mosquitos, por exemplo. Peixes também, na redução de população de mosquitos. aranhas, se alimentando de praticamente tudo. Mas aqueles que têm sido manipulados na agricultura para fins específicos são aqueles do lado de cá. Que, desculpa, que vão atender objetivos diferentes de acordo com o seu contexto agrícola. Beleza. De novo, para quem está inteirado de controle biológico, a gente tem três tipos básicos de controle biológico, três tipos principais. O controle biológico clássico, que é aquele quando eu libero um pouco de insetos para que eles se multipliquem na natureza e façam o controle a longo prazo. A gente tem o controle biológico conservativo, que é aquele que eu vou mexer nas características do ambiente para poder que os insetos se multipliquem sozinhos ali. E o controle biológico aplicado, que é aquele que eu vou liberar uma quantidade muito grande de insetos, de inimigos naturais, para que eles promovam o controle de uma forma rápida. Pensando nesses três tipos de controle biológico, no controle biológico clássico, a gente tem a necessidade de criar poucos insetos. Eu coloquei esse poucos entre parênteses porque é um termo comparativo. O programa, eu vou falar depois, mais para frente, o programa de higiene para controle dominador do cítrus, ele foi um programa de controle biológico clássico, de sucesso no Brasil, no qual foram criados e liberados cerca de 400 mil insetos. Parece muito, se a gente pensar comparativo com controle biológico aplicado, é muito pouco. Controle biológico aplicado, por outro lado, eu preciso criar milhares ou milhões de insetos para serem liberados em curto espaço de tempo. no conservativo, eu não preciso criar insetos, eu vou manipular o ambiente para que o ambiente faça essa criação para mim. Então, quando a gente está falando de criação de insetos para o programa de controle biológico, a gente quer se referir para programas de clássico ou programas de aplicado, principalmente de aplicado. Beleza, isso aqui é um cronograma geral, vamos supor que você quisesse criar um programa de controle biológico do zero. Qual é a receita do bolo desse programa de controle biológico? Quais são os passos que eu preciso seguir para poder fazer esse programa dar certo? Então, a partir do momento que você tem uma praga, você tem que identificar o inimigo natural daquela praga. É um predador? É um parasitoide? Qual que é o mais indicado? Existe uma série de critérios para a gente escolher esse inimigo natural. Eu não vou entrar nesse mérito agora, senão a gente ficaria aqui até o final da tarde. Escolhido esse inimigo natural, você faz estudos de biologia tanto da praga quanto desse inimigo natural. Ou seja, você quer saber quantos ovos ele coloca, quantos dias ele vive, por quanto tempo ele coloca esses ovos, em qual local ele prefere colocar esses ovos. São os estudos básicos. Daí, a gente começa a falar de criação. Você precisa determinar uma metodologia de criação. Qual é a receita do bolo para a criação do inseto? Como que eu vou fazer essa criação? Você determina essa metodologia, você vai fazer o quê? Você vai estabelecer uma criação em pequena escala. Essa criação em pequena escala, ela vai te dar noção do quão difícil vai ser criar aquele inseto, considerando que você precisa aumentar a escala. Com essa criação pequena, você consegue fazer os estudos de eficiência do seu parasitoide, do seu predador, em testes de semicampo ou de campo. E daí, beleza, você foi para campo com o seu inimigo natural, os seus estudos mostraram que ele é um inimigo natural que tem potencial e você quer levar ele, então, para o agricultor. O que você precisa fazer? Determinar uma criação em larga escala. Ah, mas se eu determinei ela em pequena escala, é só eu aumentar, é só eu aumentar as condições, não necessariamente. Aqui é um dos desafios, parece que é simples só aumentar o número de gaiolas, aumentar o número de insetos, aumentar o espaço que você cria e não é tão simples assim. Então, esse processo, às vezes um programa de controle biológico, ele vem e ele esbarra nessa fase aqui de criação em larga escala. Se você consegue estabelecer uma criação em larga escala, aí sim, você pode o quê? Ou você cria sua própria empresa, ou você vende a tecnologia para uma outra empresa desenvolver, ou você passa a tecnologia para que o próprio produtor faça a criação de insetos e a liberação do seu inimigo natural. Então, percebam que num programa de controle biológico, eu vou ter que lidar com criação de insetos. E às vezes criação de mais de um inseto. Isso aí eu já vou explicar para vocês. Quando a gente fala de criação em larga escala, a gente está falando de criação massal de insetos. O que é uma criação massal? Criação de milhares ou milhões de indivíduos sob condições controladas e num curto espaço de tempo. Então, essa seria a definição mais simples de uma criação massal de insetos. Isso aqui é um exemplo de uma fábrica, uma biofábrica que a gente chama, para criação de insetos. Isso aqui é da Coreia, se eu não me engano, é criação de parasitoides de moscas. Então, você vai transformar uma criação de insetos numa fábrica como se fosse uma fábrica industrial de carro, sapato ou qualquer outro produto e para isso você precisa atender praticamente os mesmos critérios que essas fábricas têm para funcionar normalmente. Beleza. Você tem o seu programa lá de controle biológico, você quer começar então uma criação de insetos, como eu vou começar a uma criação de insetos. Eu posso fazer essa coleta em campo, quando eu faço essa coleta em campo esses insetos têm uma heterogeneidade na população, ou seja, você não sabe a idade deles, desses insetos, você não sabe a condição aonde eles se desenvolveram no campo, se ele está mais fraco, se ele está mais forte, isso pode alterar os seus resultados. E outra coisa é que essa coleta em campo não tem periodicidade, ou seja, há pouquíssimas espécies você pode ir no campo qualquer época do ano que você vai encontrar um inseto em grande quantidade. Então, esse é um outro problema. Você pode fazer uma criação dos seus insetos sob hospedeiros naturais. Hospedeiros naturais são quem? As plantas, por exemplo, é onde eles são encontrados na natureza. Só que, de modo geral, essa criação vai demandar uma alta mão de obra e, às vezes, a necessidade de manter duas criações, porque se você vai criar sobre o hospedeiro natural, se você quer criar um parasitoide, você vai ter que criar também o hospedeiro daquele parasitoide. Então, você vai ter que lidar com duas criações de insetos. Quando a gente fala, ainda existe a possibilidade da criação em dietas artificiais. E seria o quê? Um alimento que fornece todos os nutrientes que o inseto precisa para completar o seu ciclo, mas que não necessariamente tem relação com aquele alimento natural do inseto no ambiente. Com dietas artificiais, você consegue uma população homogênea do ponto de vista de genética, idade e tudo mais. Porém, essas dietas artificiais, elas costumam ser bastante difíceis de você determinar. Isso eu vou falar um pouco mais para frente também. Falando um pouco aqui, coleta de campo. Então, quando a gente fala de coleta de campo de insetos, todo mundo pensa nessa paisagem bucólica ali, você com uma redinha passando ela e coletando os insetos. Primeiro, que nem todo inseto dá para ser coletado com redinha e para quem já foi fazer coleta em campo sabe o trabalho que isso dá. Primeiro que, na grande maioria dos casos, é bastante difícil você obter grandes quantidades do inseto que você quer ao mesmo tempo. Normalmente, vai vir o quê? Uma grande quantidade de insetos misturados que você vai ter que triar, separar aqueles insetos para depois levar para o laboratório. Nisso aí, existem as possibilidades de coleta ativa e passiva. A coleta ativa é aquela que você vai para o campo e fica ali tentando achar o seu bicho. A coleta passiva é um pouco mais fácil. Você vai para o campo, monta uma armadilha, vai para casa, volta alguns dias depois para ver se coletou ou não o seu bicho. Só que, se você quer o bicho vivo, a coleta passiva já dificulta porque eles podem ir morrendo dentro da sua armadilha. Nesse sentido, os feromônios têm um papel importante porque eles podem ajudar muito nessa coleta passiva que você pode colocar um feromônio na armadilha e esse feromônio vai auxiliar nessa coleta e aumentar a sua chance de sucesso. O que acontece? Essa coleta em campo, normalmente, as pessoas fazem para quê? Para ter uma população fundadora da sua colônia. Então, você não tem inseto. você vai no campo, coleta um monte desses insetos e leva para o laboratório para começar a criar. Essa população fundadora, ela vai variar de genética para genética de insetos e pode ser que você precise de uma pequena quantidade apenas para começar uma colônia em laboratório. Pode ser que você precise de uma quantidade muito grande. E aí, a gente volta no primeiro problema aqui, que é a dificuldade de conseguir grandes quantidades e pensando que a gente quer inseto vivo aqui. Então, coleta em campo, normalmente, só para você começar a sua criação. Dificilmente, alguém vai fazer coleta em campo para poder liberar esses insetos em outro local e promover controle, por exemplo. Então, aqui é para começar um processo. A criação sobre hospedeiros naturais, de modo geral, ela é feita para quem? Para insetos sugadores. Por quê? insetos sugadores, eles são mais difíceis de se criar em laboratório, porque a interação desses insetos com as plantas, ela é mais específica, ela é mais complexa. E você simular essas condições em laboratório, é bem difícil. Se você fizer uma comparação com insetos mastigadores, por exemplo, que é um sistema mais simples. Então, de modo geral, quando eu preciso criar insetos em hospedeiros naturais, eu faço isso para insetos sugadores ou para insetos para os quais eu ainda não desenvolvi a dieta artificial ainda. Eu vou mostrar para vocês que a dieta artificial é um avanço muito grande na criação de insetos e ela facilita muito o trabalho. Mas, não existe dieta para todos os insetos ainda. E eu também, às vezes, vou criar os insetos sobre hospedeiros naturais de acordo com a necessidade específica do trabalho. se eu quero fazer um trabalho de resistência de plantas, por exemplo, eu vou precisar ter o inseto em cima da planta para ver o comportamento dele. Então, isso vai depender também da especificidade do trabalho. aqui, só um exemplo de uma criação, no caso aqui, a criação de tamarixia radiata, que é o parasitoide. Essa criação é a nossa criação aqui. Então, essa é uma sala na qual eu tenho as gaiolas para a criação do parasitoide. Esse parasitoide é criado em dieta em hospedeiro natural, que é o psilídeo do cito, de aforina cito, que eu preciso criar numa estufa esse psilídeo para fornecer as ninfas para a criação do parasitoide. O psilídeo também é criado no hospedeiro natural, que é a planta de murta. Então, eu preciso ter uma outra estufa para manter as murtas para poder criar o psilídeo, para poder criar a tamarixia. Então, só aqui, são três estruturas diferentes. Então, uma estufa para plantas, uma estufa para os psilídeos e uma sala para os parasitoides. Só para vocês terem ideia da complexidade ou da escala que eu preciso quando eu crio em hospedeiro natural. Um outro problema do hospedeiro natural é o custo. Ele leva, ele tem uma demanda muito grande de mão de obra. É trabalhoso lidar com essas plantas, trocar essas gaiolas, para depois fazer a criação do parasitoide. Então, quando a gente faz o custo de produção, quanto eu gasto por mês para manter uma criação dessa aqui, exatamente essa criação. 77% do custo mensal é mão de obra, é pagamento de funcionário, porque é o que mais gasta, é difícil fazer uma automatização desse processo. Então, 77% do custo mensal de manutenção de uma criação dessa aqui, exatamente essa aqui, é 77%. E esse valor não difere muito entre outros insetos. está na casa dos 70% a 80%, que é o custo geral da mão de obra. Só para vocês terem uma ideia aqui, eu tenho três sistemas, então eu tenho que cuidar das plantas, eu preciso pôr dessas plantas, adubar essas plantas, irrigar, retirar daninha, descartar a planta velha. Lá na criação dos psilídeos, eu preciso coletar os adultos, mover esses adultos para outras gaiolas, eu preciso limpar as gaiolas de criação dos psilídeos. E eu ainda tenho as atividades da criação de parasitoides, eu tenho que coletar os adultos de parasitoides, mover as gaiolas, eu tenho que limpar essas gaiolas, eu tenho que despachar esses parasitoides para o produtor. Então, só para vocês terem ideia da mão de obra, quando eu tenho aqui três sistemas diferentes, que poderia ser substituído por um sistema bem mais simples, se eu tivesse uma dieta artificial. Aqui, um outro exemplo, isso aqui é a criação de a produção de cotésia, que é o parasitoide da broca da cana, para ser liberado em campo. Olha a quantidade de gente aqui trabalhando para separar as massas, que são os parasitoides que estão em casulos ainda, para serem despachados. Esse aqui é a atividade de parasitismo. Vamos ver se funciona aqui. Poxa. O que elas estão fazendo aqui é pegando as lagartas da broca da cana e oferecendo para o parasitoide que está aqui para ser parasitado, para desenvolver os novos parasitoides que vão ser coletados do lado de cá e mandados para a cana. Então, só uma coisa para ilustrar uma foto e um vídeo, para ilustrar para vocês a quantidade de mão de obra que eu preciso nesse contexto de hospedeiro natural. E aí, a gente chega na criação de insetos em dietas artificiais. O que é uma dieta artificial? É um meio que visa fornecer aos insetos todos os nutrientes necessários para que eles possam completar o seu ciclo de desenvolvimento e se manter por várias gerações. Então, o pessoal que nunca viu uma dieta artificial às vezes não entende. Ele parece uma geleia, uma gelatina, você coloca o inseto ali, ele vai completar todo o ciclo, ele vai se tornar um adulto, ele vai colocar ovos, eu vou colocar aqueles ovos de novo naquela dieta para repetir. Então, uma dieta boa, eu preciso que o inseto seja mantido nela por várias gerações sem perder as qualidades dele. O que acontece? Quando eu faço isso, isso aqui, por exemplo, é a dieta artificial para lagarta do cartucho do milho. Reparem que a dieta tem uma cor aqui de geleia, praticamente, e a consistência dela é uma consistência de geleia também. Quando eu faço isso, quando eu posso criar os insetos nessa dieta, eu tenho um ganho em escala. Por quê? Eu otimizo muito o espaço que eu tenho na minha criação. É muito mais fácil eu ter algumas vasilhas com dieta do que eu ter que manter plantas de milho para poder permitir o desenvolvimento dessas lagartas. Eu tenho a padronização dos insetos. Se eu criasse, se eu produzisse as minhas plantas de milho bonitinhas, em substrato, com fertigação, elas teriam o mesmo estado nutricional e eu teria insetos bem padronizados também. Só que, mesmo assim, eu ainda não alcançaria o nível de padronização que eu alcanço aqui porque os nutrientes estão todos uniformemente distribuídos nessa dieta. Outra vantagem, eu posso automatizar o processo de produção. Eu posso começar a inserir máquinas que vão substituir a atividade humana e isso vai me levar a o quê? Uma redução geral nos custos de produção de um inimigo natural. Então, a dieta, a possibilidade da dieta artificial, ela traz uma série de vantagens para a criação de um sistema. Tá. O que tem que ter uma dieta? A dieta tem que ter os nutrientes para criar um inseto, que são basicamente os mesmos nutrientes que nós precisamos. Então, ela precisa ter um componente de proteínas, ela precisa ter carboidratos, ela precisa ter lipídios, sais minerais, ela precisa ter vitaminas. Isso é o que é necessário para que o inseto cresça, se desenvolva, tenha sua fisiologia normal e complete seu ciclo. Só que, existem outros fatores que são o seguinte, os fagostimulantes. Porque, às vezes, a dieta tem tudo que o inseto precisa, mas o inseto não quer comer aquela dieta. Por quê? Aquela geleia cinza, marrom, ela não parece nada com a folha de milho verdinha, por exemplo. Como que eu faço o inseto começar a comer essa dieta? Você tem o fagostimulante que seria físico e o fagostimulante que seria químico, digamos assim. O físico é você mudar a textura da dieta para ela se parecer com a planta. Então, você dá para uma lagarta que está acostumada a ficar mastigando uma folha que é dura, uma geleia mole, ela não come aquilo. Então, o que você faz? Você tem que deixar aquela geleia um pouco mais dura, para ser sincero. Isso aí, o pessoal faz com o quê? Eles fazem com agar, que é um agente gelificante. Eles podem colocar celulose no meio da dieta para ela ficar mais dura, mais fibrosa. Existem casos em que eles colocam até serragem no meio da dieta para ela ficar mais fibrosa, para o inseto ter que mastigar mesmo e ele ter vontade de comer aquilo. Um outro aspecto do fagostimulante, o químico, é o quê? Açúcar. Então, é simplesmente o fato de colocar açúcar na dieta já cria um estímulo para o inseto começar a se alimentar daquela dieta. Então, o fagostimulante químico, ele pode ser simplesmente açúcar. Um outro aspecto de dieta que é muito importante são os simbiontes. Quem que são os simbiontes? São aqueles micro-organismos que vivem no intestino de um inseto e que desempenham um papel na nutrição desse inseto. Então, a gente tem aquele caso clássico lá que os livros de biologia mostram dos protozoários no intestino dos cupins. Os cupins não conseguem digerir a celulose das plantas, mas os protozoários digerem a celulose para o cupim. Então, se você quiser criar cupim numa dieta artificial, você vai ter que dar um jeito de colocar o protozoário junto. Para quê? Para completar o sistema como se fosse na natureza. Muitas vezes, você desenvolve uma dieta perfeita do ponto de vista de nutrientes, fagestimulantes e o inseto não vai para frente. Está faltando um componente ali que é esse simbionte. E esses nutrientes, eles precisam ter um balanceamento. Você não pode simplesmente colocar um montão de cada um deles e achar que está bom. Existe uma proporção adequada entre eles para que o inseto consiga obter os nutrientes a partir da dieta. Beleza. Vamos falar um pouco dos tipos dos tipos de dieta. Aqui são uns termos mais técnicos, mas não é nada complicado. A gente pode classificar a dieta de acordo com a composição dela, entre olídica, merídica e oligídica, que é o seguinte, todos os componentes da dieta são conhecidos. Você sabe exatamente quanto você está colocando de proteína e de onde aquela proteína está vindo, de qual componente aquela proteína está vindo. A mesma coisa dos carboidratos, a mesma coisa dos lipídios, você sabe exatamente quanto de lipídio entrou naquela dieta. A dieta merídica é quando você tem um ou mais componentes na mistura da dieta que você não tem conhecimento exato do quanto ele está fornecendo. Então, você coloca alguma coisa ali no meio que se você sabe que está fornecendo proteína, mas você não sabe exatamente quanto de proteína ele está fornecendo. E a dieta oligídica é aquela que você não tem esses componentes exatos. Você está fazendo ali uma mistura e você sabe que está fornecendo aqueles nutrientes, esses aqui, mas você não tem o conhecimento exato da quantidade de cada um. Aqui a gente tem três exemplos. Isso aqui é uma dieta para pulgões, é uma dieta líquida. Então, pulgão suga saiva. Uma dieta artificial para pulgão tem que ser líquida igual a seiva. Essa dieta, ela está num tubinho e aqui tem dois plásticos. Então, você coloca um plástico, coloca uma gota da dieta, coloca outro plástico por cima e faz tipo uma bolsa aqui e os pulgões são colocados por cima. Essas dietas de pulgão ou de insetos sugadores, elas de modo geral são olídicas porque você conhece exatamente todos os componentes que estão ali. Essa aqui é uma dieta para a broca da cana. Essa dieta tem alguns componentes ali que você sabe exatamente quanto tem. Então, por exemplo, vai carboidrato na forma de açúcar, você sabe exatamente quanto está contribuindo de carboidrato. Mas ela recebe, por exemplo, germem de trigo para fornecer proteína. Você sabe quanto vai de germem de trigo, mas você não tem a ideia exata de quanto de proteína que está sendo fornecido na dieta. É um dos componentes. e aquela que você não tem conhecimento exato seria a dieta do percevejo marrom aqui. Esse é um caso muito específico de um inseto que é sugador, mas que você consegue criar ele numa dieta sólida. Essa dieta sólida, ela é feita de que? Vagem de soja, vagem de feijão, amendoim e óleo. Esses componentes são triturados e misturados. Você sabe quanto vai de vagem, você sabe quanto vai de amendoim, mas você não sabe exatamente quanto cada componente daquele está fornecendo de proteína, de carboidrato, de lipídio. Então, aqui seria uma dieta oligídica. Quando a gente fala dos simbiontes, e aí nem todos os insetos precisam de simbiontes, na verdade, a gente precisa saber quais que precisam, a gente pode classificar as dietas como a xênica, cinxênica e xênica. A xênica é quando você sabe exatamente qual é o simbionte que o seu inseto precisa e você coloca só aquele simbionte na dieta, misturado na dieta. A xênica é quando você coloca duas ou mais espécies de simbiontes na dieta. Você sabe quais são elas e você está colocando. E a dieta xênica é aquela que você vai colocar uma composição que você sabe que existem simbiontes ali, mas você não sabe quanto e quais as espécies que tem. você está jogando de tudo para tentar acertar aquele que o inseto precisa. Então aqui são classificações de acordo com a composição. Quando a gente fala de dieta artificial, esses termos vão aparecer, principalmente esses de cá, olídica, merídica, oligídica. E aquilo que eu estava falando para vocês, essa dieta precisa ter estímulos para alimentação, ela precisa ter os fagos estimulantes, os físicos e os químicos. Você vai mudar a textura que vai estar de acordo com o hábito alimentar do inseto. De modo geral, o quê? Insetos, mastigadores, vão querer uma dieta mais dura. Ah, o meu inseto mastigador é um serrapau. Essa dieta vai ter que ser muito dura, porque na natureza que está acostumado, a rua é madeira. Ah, não, o meu inseto é a lagarta do cartucho do milho. Ela come folha, mas é folha do milho, normalmente é uma folha mais tenra. ela vai querer mastigar, mas mesmo assim vai ter que ter uma dureza um pouco menor. Essa textura você pode simplesmente mudando, alterando o teor de água, a dieta fica mais seca, ela fica mais dura. Adicionando aí celulose ou ágar, ou até serragem, da forma que eu falei para vocês, ou mudando a forma da dieta. Isso aqui é uma coisa curiosa. Quando eu quero criar o bicudo do algodoeiro, o bicudo, você tem que modelar a dieta semelhante à maçã do algodão. Então, a dieta do bicudo, do algodoeiro, você não pode simplesmente colocá-la numa bandeja e esperar que os insetos comam. Você tem que modelar ela como se fosse aquela maçã do algodão que tem uma pontinha em cima para o inseto se alimentar. Ela tem tudo que ele precisa. Se você colocar ela numa bandeja, praticamente eles não vão se alimentar. Quando você faz ela naquele formato, eles se alimentam. É simplesmente o formato. E os químicos é aquilo que eu tinha falado para vocês, principalmente açúcar, mas existe a possibilidade da adição de algumas proteínas e de outras substâncias. Quando entra o contexto de aleloquímico, aí fica complicado. Se a gente pensar no ambiente, a planta tem cheiros específicos que vão fazer o inseto se alimentar dela. E aí você tem que trabalhar para identificar primeiro qual é essa substância, porque essa substância ela não tem um papel na nutrição do inseto. O papel dela é só fazer com que o inseto comece a comer a planta. E aí você tem uma dieta que tem tudo, mas não tem a substância que o inseto usa como um sinalizador para começar a comer. Então você precisa descobrir isso primeiro para depois então fazer com que o seu inseto se desenvolva sobre a dieta. Tá. O que que uma dieta artificial vai? É o que eu falei para vocês. precisa ter proteína, precisa ter lipídio, precisa ter carboidrato, precisa ter os sais minerais como fonte de proteína. Então para a grande maioria dos insetos, mastigadores principalmente, a fonte proteica ela é fornecida por o que? Caseína, esses são os mais comuns. Eu vou fazer uma dieta geral. Isso aqui pode mudar, esses aqui são os mais comuns. Caseína, germe de trigo, soja, feijão, levedura de cerveja. Essas são fontes baratas e que fornecem proteína para a maioria dos insetos que eles aceitam bem. Quando a gente vai para a fonte lipídica são os óleos vegetais, então eu posso simplesmente ter um óleo de soja e ele já consegue fornecer os lipídios que eu preciso. Alguns insetos eles vão precisar de fontes mais específicas. Então, colesterol, ácido linoleico e linolênico, que são dois ácidos de natureza lipídica, que os insetos não sintetizam e eles precisam obter de alguma forma. A falta desses dois faz com que os insetos apresentem deformações principalmente. A fonte energética ou fonte de carboidratos são os açúcares principalmente. Então, aqui é a sacarose, açúcar mesmo, normal. Pode ser glucose, pode ser frutose, isso aqui de acordo com a espécie do inseto, ele vai precisar de uma fonte específica de carboidratos. Os sais minerais são misturas dos sais basicamente. Eu preciso que essa dieta tenha uma textura que normalmente na maioria dos casos essa textura é fornecida pelo ágar ou pela carragenina que vai dar aquele aspecto de geleia, gelatina. Só que você tem um meio ali que é cheio de nutrientes, com teor considerável de água. Isso é um prato cheio para desenvolvimento de bactérias, fungos, uma série de patógenos que podem contaminar a sua dieta e impedir o desenvolvimento dos insetos. Então, eu preciso adicionar nessa dieta também o que? Anticontaminante. Então, eu preciso adicionar um produto que vai evitar o desenvolvimento de fungos, um produto que vai evitar o desenvolvimento de bactérias e produtos que são antioxidantes. Para quê? Para evitar principalmente aqui as fontes lipídicas que elas oxidem e aí elas não forneçam a nutrição que o inseto precisa. Então, aqui, antibacteriano normalmente são antibióticos comuns, antioxidantes normalmente se coloca vitamina C que é o antioxidante mais barato, mais conhecido aí. Então, uma dieta básica para o inseto ela é misturada, ela é feita basicamente disso. Não é a planta diretamente. existe uma série de receitas na internet para diferentes espécies de insetos que fornecem as receitas exatas, quanto eu preciso colocar de cada um desses componentes para aquela espécie de inseto para poder fazer uma dieta. Beleza, eu quero criar uma nova dieta para o inseto que eu descobri aqui, que eu quero criar. Eu vou criar a dieta, eu preciso saber se essa dieta funciona. Como é que eu vou descobrir se essa dieta está funcionando ou não? Eu tenho aí critérios biométricos, nutricionais e morfológicos. O que eu vou fazer? Eu vou fazer os meus estudos e determinar a receita da minha dieta. Primeiro ponto. Eu coloquei os meus insetos lá na dieta, eles comeram a dieta e eles completaram o ciclo, já é um ótimo sinal. Só que, mesmo assim, o simples fato de ter completado um ciclo de vida ou vários ciclos de vida não quer dizer que a dieta seja adequada e que eu não precise melhorar essa dieta. Como é que eu vou me nortear para melhorar essa dieta? Eu vou avaliar esses critérios. Então, o que eu faço? Eu preciso ter os insetos criados num outro substrato, que pode ser a planta natural, para fins de comparação. E aí, o que eu vou avaliar? A duração do ciclo do inseto. O peso médio desses insetos, assim que eles se tornam adultos. O número de ínsteres que esses insetos apresentam ao longo do desenvolvimento. A viabilidade das diferentes fases desse inseto criado na dieta. A ocorrência de canibalismo. Esse é um fator importante. Às vezes, o inseto estaria se alimentando na dieta, mas está faltando algum nutriente, ele come um outro indivíduo da mesma espécie para absorver aquele nutriente. Eu posso fazer uma tabela de vida que vai me dar subsídios para dizer quanto que aquela dieta está permitindo que a população cresça. Então, se eu faço, por exemplo, eu pego o inseto, eu vou criar ele na planta de milho, que é o melhor hospedeiro dele. Lagarta do cartucho do milho, por exemplo. Eu vou criar as lagartas em folhas de milho, que é o melhor hospedeiro. E vou criar essas lagartas em dieta artificial que eu desenvolvi. eu vou fazer a avaliação desses parâmetros e vou verificar. Se não houver diferença entre os parâmetros dos insetos desenvolvidos em milho com aqueles desenvolvidos na dieta, provavelmente a minha dieta é uma dieta adequada e eu posso continuar criando os meus insetos ali. Eu posso avaliar por critérios nutricionais através de índices nutricionais. Esses índices nutricionais basicamente são o quê? Quanto o inseto come da dieta? Quanto o inseto absorve da dieta? Quanto o inseto metaboliza a dieta? Então, existem vários índices que podem ser avaliados. Alguns índices, por exemplo, você vai colocar uma quantidade conhecida da dieta, deixar o inseto ali por um período de tempo conhecido. Então, por exemplo, você vai colocar 10 gramas de dieta, colocar o inseto ali e deixar ele se alimentando por 24 horas. faz a mesma coisa para diferentes dietas e você percebe que depois de 24 horas um inseto comeu toda a dieta, o outro inseto não comeu nada da dieta. Não necessariamente aquela dieta que ele comeu tudo é a melhor. Por quê? Ele pode exatamente ter comido toda a dieta porque ele percebeu que faltava algum nutriente e ele estava comendo mais volume para conseguir mais quantidade do nutriente. Então, existe uma série de índices que envolvem o peso do inseto, o quanto ele comeu, o quanto ele defecou para determinar se a dieta está sendo adequada ou não. E um dos mais fáceis que são utilizados são os critérios morfológicos. Eu coloco o meu inseto para se alimentar na dieta e vou avaliar se esse inseto nasce normal ou se ele apresenta deformações. O melhor momento para verificar deformações dos insetos é na fase de pulpa. A fase de pulpa é a fase que o inseto demanda uma quantidade muito grande de energia e os componentes adequados de nutrição para fazer a transformação dele. Então, normalmente é na fase de pulpa que os defeitos são mais evidentes quando uma dieta falta alguma coisa ou sobra alguma coisa. Então, existem uma série de trabalhos que mostram o que são esses defeitos. então, você tem má formação lembrando que o inseto tem que ser simétrico os lados tem que ser iguais você tem deformações tortuosidades você tem o aparecimento de lesões a não formação de partes então, lembrando que isso aqui é uma pulpa essa pulpa tem aqui a parte da cabeça os olhos as antenas estão aqui as asas estão dobradas aqui que seria a parte do abdômen então, aqui não houve a formação de uma asa aqui tem a formação de um tumor por exemplo então, existem critérios para poder quantificar essas deformações e dizer de novo se uma dieta é adequada ou não aqui, por exemplo são duas fotos isso aqui é uma pulpa que tem exatamente esse tipo de lesão aqui ela tem tipo um tumor lateral isso aqui é uma outra pulpa que morreu quando estava tentando emergir o adulto então, os critérios morfológicos também são bem adequados e fáceis para dizer se uma dieta artificial ela é boa ou não tá basicamente isso que eu falei para vocês até agora é para a criação do hospedeiro e para a criação do inimigo natural a criação do inimigo natural ela não vai diferir muito daquilo que eu falei até agora então, você pode criar o seu inimigo natural sobre o hospedeiro natural ou seja você vai criar um parasitoide na lagarta que ele vai parasitar na natureza isso aqui seria a situação ideal mas ela apresenta uma série de dificuldades você pode criar o seu inimigo natural sobre um hospedeiro alternativo você vai criar o seu inimigo natural em cima por exemplo você tem aqui um parasitoide de ovos ele vai parasitar um ovo que ele normalmente não parasita na natureza só que por que eu faria isso? porque esse ovo ele é muito mais fácil de se obter do que o ovo do hospedeiro principal desse parasitoide lembrando que esse hospedeiro alternativo ou de substituição ele tem que permitir que o parasitoide se desenvolva com a mesma qualidade de um parasitoide que se desenvolveu em cima do hospedeiro natural o principal e uma terceira forma de se obter inimigos naturais seria a criação in vitro eu não vou utilizar uma lagarta eu não vou utilizar o ovo eu vou utilizar uma dieta artificial de um inimigo natural então isso aqui é um parasitoide que está colocando seus ovos em cima de uma cápsula que tem uma dieta aqui dentro que está simulando um ovo a composição de um ovo e que permite o desenvolvimento das larvas do parasitoide aqui até o seu estágio adulto beleza a produção de um inimigo natural sobre o hospedeiro natural é aquilo que eu falei ela seria a situação ideal porque o inimigo natural ele tem uma série de fatores que ele usa para identificar o seu hospedeiro em campo e esses fatores vão estar mais aguçados quando você cria o seu inimigo natural no próprio hospedeiro que ele vai ter que encontrar em campo e aqui eu separei para vocês a gente tem exemplos em diferentes sistemas então pensando em controle biológico aplicado que é aquele onde eu vou ter que produzir milhares ou milhões de insetos num curto espaço de tempo a gente tem dois exemplos muito bons aqui a cotésia sobre diatreia a broca da cana então esse aqui é o parasitoide da broca da cana que é essa aqui que já é criado produzido liberado desde a década de 60 em produções de cana de todo o Brasil então esse é um dos programas de controle biológico de maior sucesso no Brasil e no mundo e ele é criado em que? em cima do hospedeiro natural telenomos sobre ovos de eusquitos então esse parasitoide ele ataca os ovos do percevejo marrom da soja esse é um programa que está crescendo agora e que já existe o parasitoide registrado e à venda no qual ele tem sido criado sempre nos ovos do percevejo que ele vai buscar para parasitar em campo eu coloquei que controle biológico externo talvez não seja um termo comum para vocês ele é praticamente um misto dos dois porque eu vou fazer grandes liberações do inimigo natural mas não tão grandes quanto o controle biológico aplicado e não num curto espaço num longo espaço de tempo quanto no clássico ele é um intermediário aqui é a mesma coisa eu tenho o parasitoide que é o tamarixirradiata parasitando quem? as ninfas do psilídeo do cítrus que é de aforina que é o hospedeiro que ele vai encontrar em campo isso aqui é aquela criação que eu mostrei para vocês lá atrás então eu tenho que produzir as plantas para ter as ninfas do psilíde para ter os parasitoides depois e eu tenho o exemplo de um clássico o parasitoide que é o eugeniaspis citricula parasitando lagartas de filociniste citrela que é o o minador do cítrus esse programa foi um programa de controle biológico clássico a praga não existia no Brasil ela chegou ela causou um grande número de danos o inimigo natural foi importado criado seguindo aqueles critérios que eu falei para vocês e foi liberado ao longo de quatro anos cerca aí de quatrocentos mil parasitoides em todo o estado de São Paulo esses parasitoides se estabeleceram em campo e desde então isso aí aconteceu no começo dos anos 2000 então há mais de 20 anos e esse parasitoide se estabeleceu no campo e ele vem sendo promovendo o controle sem que haja necessidade de liberação novamente desse parasitoide e a criação em hospedeiros alternativos quando eu falo hospedeiros alternativos é aquilo que eu disse para vocês é você criar um inseto em cima de um alimento que não é o alimento que ele vai preferir na natureza mas que permite que ele se desenvolva completamente e competitivo com o animal da natureza quando a gente fala de hospedeiro alternativo a coisa mais coringa que vem na cabeça é o que? Ovo de anagasta anagasta é uma mariposinha bem pequena que é a traça dos cereais então quando você esquece aquele milho de pipoca no fundo do armário e você vai abrir ele lá depois de meses e percebe que ele está com umas mariposinhas umas bruxinhas cinzas aquilo é anagasta e aí eu vou usar esse ovo de anagasta como hospedeiro alternativo para uma série de inimigos naturais mas por quê? Por que que eu vou criar telenomos em ovo de anagasta e não em ovo de espodóptero de perda que é o hospedeiro principal dele? Por que ovo de anagasta é muito mais fácil e barato de ser obtido do que os ovos de espodótra ou de qualquer uma das espécies que tricograma parasita por exemplo e daí o que acontece eu posso oferecer ovos de anagasta para tricograma para telenomos ele vai parasitar esses ovos um parasitoide vai se desenvolver dentro desses ovos eu vou produzir milhares e milhões dessas espécies e eu vou poder levar isso para campo e lá no campo eles vão parasitar aquilo que eu quero seja tuta seja a espodóptera seja a licoverpa eles vão parasitar eles foram criados em um mas lá no campo eles vão parasitar outros os preferenciais dele e eles são competitivos quando a gente fala de predadores então ovo de anagasta é a dieta é o pão de cada dia quando eu quero criar um predador então óreos que é um percevejo predador muito importante para controlar trips eu crio ele em laboratório com o que? Ovo de anagasta na natureza ele vai comer o que? Trips ele é o principal predador de trips macrolófos macrolófos é um outro percevejo predador muito utilizado para controle de tuta praga de tomate na natureza ele vai comer o que? ovos ele vai se alimentar de ovos e lagartas de tuta lá na criação em laboratório o que que vai dar para ele? Ovo de anagasta cresce e desenvolve vou soltar na natureza vai comer tuta crisopídeos ou bichos lixeiros vão se alimentar aí de pulgões coxonilhas bichos de corpo mole vou criar em laboratório ofereço ovo de anagasta pra ele joaninhas a mesma coisa os principais predadores de pulgões o que que eu vou dar pra joaninha no laboratório? Ovo de anagasta então quando a gente fala de hospedeiro alternativo é claro que existem outros hospedeiros alternativos mas existe um destaque muito grande pra ovo de anagasta como hospedeiro alternativo pra que eu possa produzir inimigos naturais sejam parasitoides sejam eles predadores e quando a gente fala de in vitro eu falei pra vocês o in vitro ele é uma mistura de substâncias ele é uma dieta artificial pra um inimigo natural você tem uma dificuldade muito grande quando a gente fala de in vitro porque a relação de um inimigo natural com o seu hospedeiro ou com a sua presa ela é uma relação muito íntima então imagina por exemplo um parasitoide ele vai se desenvolver dentro do corpo de um outro animal aquela relação ela se desenvolveu ao longo de milhares de anos milhões de anos então você precisa simular a condição interna do corpo do hospedeiro pra que esse parasitoide consiga se desenvolver ali se você pegar por exemplo vamos voltar o anterior pra fazer uma comparação de novo lagarta do cartucho do milho uma folha do milho é algo que você determina a composição dela muito facilmente você consegue saber exatamente quanto tem de proteína quanto tem de carboidrato qual é a dureza todos os componentes você consegue determinar facilmente e simular aquilo pra criação de uma dieta artificial da lagarta do cartucho do milho só que quando a gente fala de um parasitoide a composição interna do corpo ou do ovo de um outro inseto é uma coisa muito complexa pra ser simulada mas não é por isso que não foi tentado a criação in vitro pra inimigos naturais é o mesmo complexo que eu falo pra vocês da criação em dietas artificiais para pragas ela facilitaria o processo economizaria o processo você ganharia em escala seria só vantagem o problema é que é muito difícil de determinar uma dieta artificial e que ela permita o desenvolvimento desses inimigos naturais ao longo de gerações sem ele perder a sua capacidade de parasitismo e com capacidade de busca por exemplo aqui a gente tem alguns exemplos a tricograma ele foi criado em cima de um ovo artificial então isso aqui é um plástico com um conteúdo ali dentro de uma dieta artificial aqui nós temos bracon que é um outro parasitoide que também foi criado aqui os o bracon sendo criado na dieta natural que são lagartas aqui ele na dieta artificial aqui esse parasitoide o incirtus ele é um parasitoide de percevejos da soja também sendo criado num ovo semelhante a esse porém existe aquilo que eu estou falando o in vitro ele é muito complexo porque envolve condição hormonal envolve os cheiros do hospedeiro a textura do hospedeiro o sistema imune do hospedeiro para os quais o parasitoide no caso ele está muito mais ele está completamente adaptado que você precisa simular para que ele complete o ciclo então a criação de inimigos naturais in vitro ela é uma coisa muito desejada mas é muito difícil de ser obtida até hoje existem relatos aí na literatura de mais de 70 espécies que já foram criadas em dieta in vitro e eu coloquei entre parênteses porque uma coisa é você conseguir fazer com que uma geração se desenvolva na dieta outra coisa é você fazer com que aquela geração coloque ovos de novo na dieta e de novo na dieta e você crie ela por várias gerações na dieta e esses insetos ainda sejam competitivos com aqueles quando você libera em cão então parte dessas a grande maioria dessas 70 espécies elas foram criadas em dieta por apenas uma geração então quando a gente fala de sucesso aqui é muito relativo as primeiras tentativas de se fazer uma dieta artificial uma dieta in vitro para parasitoides ela tinha uma composição bem simples eles criavam outro inseto matavam ele pegava a hemolinfa desse inseto o sangue desse inseto misturava com gema de ovo leite e colocava nessas cápsulas foram as primeiras tentativas que foram feitas para a criação de uma dieta in vitro para parasitoides só que hoje isso já avançou e você tem uma composição muito mais exata de tudo que você precisa para poder colocar ali naquela dieta quando a gente fala de parasitoides existem parasitoides que atacam ovos que atacam larvas que atacam pulpas que atacam adultos os parasitoides de ovos eles são os mais fáceis de serem criados em dietas artificiais ou in vitro porque o ovo ele é um sistema muito mais simples do que uma larva ou um adulto por exemplo então você simular todo o complexo bioquímico de um adulto é muito mais difícil do que você simular o complexo bioquímico de um ovo então parasitoides de ovos tem mais chance de sucesso quando você tenta criar in vitro quando a gente fala de predadores você fazer dieta em vitro para predadores aqueles que são polífagos são mais fáceis do que os oligófagos ou dos monófagos por que? o polífago é aquele predador que come de tudo que aparece na frente então ele não tem uma especialização quando a gente fala de monófago a gente está falando de um inimigo natural que come só uma presa aquela presa seria mais fácil de mimetizar porém esse inseto esse predador ele desenvolve ali relações que são muito específicas com aquela presa e essas relações específicas é que são difíceis de serem relatadas quando comparado com aqueles que são polífagos beleza quando a gente fala de então só voltando rapidamente então quando a gente fala de criação de insetos para a produção de inimigos naturais e controle biológico a gente tem que em grande parte ter duas criações então quando a gente fala de criação em hospedeiro natural ou hospedeiro de substituição e tem a possibilidade de facilitar esse processo quando a gente tem dieta artificial ou a possibilidade de criação em vitro dos inimigos naturais só que não é de novo não é simplesmente fazer a dieta e beleza tudo resolvido aí é aquilo uma coisa é você fazer uma dieta num potinho no laboratório e criar meia dúzia de insetos ele até completa o ciclo ele até tem mais gerações aí beleza o outro problema é você jogar isso em escala é você colocar montar uma fábrica na qual você vai ter ali 100 metros quadrados só produzindo inimigos naturais ou outros insetos aí os problemas surgem quais são esses problemas a escala é aquilo que eu falei para vocês é você conseguir conseguir aumentar aquele único potinho que você tinha no laboratório para caixas gigantes que você tem que produzir milhões e milhões de insetos então essa mudança de escala do laboratório para um nível industrial isso aqui é uma coisa de grande dificuldade vai esbarrar onde? no custo principalmente por conta da mão de obra que eu já tinha comentado com vocês e da necessidade de automatização quando a gente fala de dieta artificial quando a gente fala de dieta artificial ou de in vitro a chance de eu conseguir automatizar o meu processo é muito maior do que quando eu falo de hospedeiro natural por exemplo a automatização ela é necessária para eu conseguir reduzir o custo principalmente só que isso ainda não é isso ainda não são os maiores desafios dessa criação os maiores desafios sanidade e qualidade sanidade por quê? você está trabalhando com bicho vivo num sistema que tem uma disponibilidade de nutrientes e água muito grande e que é um ambiente muito propício para a contaminação e essa contaminação se tornar um problema que vai matar os seus insetos isso aqui é uma escala geral para você identificar por quê? a sua criação ela pode ser atacada por fungos ela pode ser atacada por leveduras por bactérias por vírus por protozoários os principais você tem ali pulverulência parecendo um mofo é escuro normalmente aspergilos ou risófos é aquele mofo preto vai aparecer em cima da sua dieta pode aparecer em cima de uma dieta natural também de outras cores quando você tem amarelado rosado azulado aspergilos penicílio super comum quando é branco é penicílio normalmente a sua dieta artificial está mofando com a sua dieta artificial está mofando com mofo branco normalmente é penicílio e ele vai causar mortalidade ele vai causar mortalidade na sua produção de insetos você tem ali colônias neitosas arredondadas se elas são branco opacas normalmente são leveduras que estão ali se desenvolvendo então a sua dieta está fermentando se essas colônias são brilhantes normalmente você tem uma série de bactérias que estão ali colonizando a sua dieta e que novamente vão poder matar os seus insetos por conta disso aqui ah mas você não falou que a dieta tem que ter um antifúngico e um antibacteriano para não ter desenvolvimento tem toda dieta tem que ter se você tirar a sua dieta ela vai permitir o desenvolvimento desses patógenos aqui em questão de horas então mesmo colocando um antifúngico e um antibacteriano na sua dieta vai haver o desenvolvimento desses patógenos se você não tomar os cuidados ah mas por que que eu simplesmente não aumento o antifúngico antibacteriano porque aí você vai estar causando mal para o inseto você não pode colocar grandes quantidades de antifúngicos que eliminariam totalmente a contaminação porque aí você vai estar atingindo diretamente o seu o seu inseto que você quer criar pode aparecer o que ácaro na sua criação de insetos e aí eles tomam conta da criação e você às vezes tem que descartar sua criação inteira porque você não consegue simplesmente limpar e esses ácaros podem chegar ao ponto de começar a incomodar você você está ali manipulando a criação e eles estão subindo em você o tempo todo então quando a gente fala de criação de insetos sem sombra de dúvida o principal desafio é sanidade tá beleza eu peguei eu determinei a minha criação em laboratório eu consegui melhorar a escala eu consegui reduzir o custo coloquei alguma automatização consegui controlar a contaminação da minha dieta a presencialidade tá tudo resolvido não aí a gente esbarra no outro problema que é a qualidade quando você tem uma fábrica de carro antes do carro ir pra revenda ele tem que passar por uma revisão pra verificar se tá tudo certinho se o carro foi montado certinho se não tem nada um parafuso solto ali é um controle de qualidade a gente vai produzir inseto a gente precisa fazer controle de qualidade também com certeza porque eu posso ter todos esses critérios atendidos e no final eu ter um inseto que não tem qualidade qual é que é o principal problema da qualidade ela não necessariamente tá relacionada com a contaminação ou com a sua dieta que não é totalmente adequada a qualidade do inseto ela pode ser afetada pela estabilidade do seu sistema de criação ah, mas como assim imagina que o inseto que tá lá na natureza um parasitóide um predador tá, faz frio de manhã esquenta muito a tarde chove de noite faz um calorão de manhã esse inseto ele tá adaptado as condições variáveis de campo quando você produz um inseto em laboratório você coloca lá bonitinho 25 graus fotofase de 14 horas umidade 70% esse inseto ele vai se desenvolver nas condições mais ideais pode ser que quando você pega esse inseto e joga ele em campo ele não consegue lidar com as condições variáveis de campo esse é o principal ponto quando as condições de criação não são variáveis esse é o principal ponto que reduz a qualidade dos insetos considerando que você tenha controlado todos os processos anteriores sanidade escala tudo mais então como que eu faço controle de qualidade de insetos existem aí livros que são quase protocolos que ensinam a fazer isso existem protocolos específicos para as diferentes espécies de inimigos naturais mas o que que são os principais critérios eu vou avaliar a razão sexual principalmente de parasitoide que costuma mudar ah por que quem faz o controle em parasitoide é a fêmea o macho não põe ovo então se a minha razão sexual alterar e eu tiver uma produção muito mais de macho do que de fêmea o meu inseto pode ser perfeito conseguir lidar com as condições variáveis de campo mas ele não vai promover controle porque só tem macho eu preciso avaliar a longevidade desses insetos quanto tempo esses insetos vivem depois de emergidos em condições variáveis se eu pegar criar o meu inseto ele é bonitinho coloquei na natureza ele morreu no dia seguinte ele vai controlar menos ele precisa ter uma longevidade comparável ao inseto de campo a capacidade de parasitismo desse inseto ah meu inseto cria voa bonitinho beleza é tudo fêmea só que ele parasita metade de um inseto de campo ele não vai desempenhar o papel de controle mesmo que ele tenha sido criado belezinha na dieta ali tudo ótimo ah ele pegou ele vive muito é fêmea ele parasita parasitou muito não nasceu nada essa questão da viabilidade do parasitismo aqui é um ponto importante porque é o seguinte quando a gente pensa em controle biológico aplicado que é aquele que eu libero milhares e milhões para efeito rápido a viabilidade do parasitismo ela talvez não seja tão importante porque ele parasitou muito não vai nascer nada de descendente daquele parasitoide mas o ovo da praga morre então o controle vai ser feito o inseto não permanece no ambiente mas por outro lado ele promoveu o controle o que eu vou ter que fazer vou ter que liberar de novo mas no controle aplicado normalmente já é isso tá beleza é fêmea tem grande longevidade a parasita bastante nasce todo mundo mas o bicho não voa como é que ele vai se dispersar no ambiente então um teste importante de qualidade é teste de voo para ver o quanto esse inseto consegue voar ele precisa voar igual o inseto da natureza por quê? você cria esses insetos em caixas esse inseto ele pode ir se atrofiando com o tempo porque ele não praticamente não tem que voar ali dentro da caixa é pequeno apertado então você precisa verificar se o inseto também apresenta capacidade de dispersão em caixa tá eu tô falando isso tudo parece às vezes meio teórico talvez parte de vocês que não conheçam o o contexto do controle biológico tá achando que eu tô falando coisa super teórica e aí eu vou mostrar pra vocês alguns casos de sucesso que só foram possíveis porque todos esses desafios que eu mostrei anteriormente todos esses protocolos pra criação de insetos eles foram cumpridos então o tricograma por exemplo é um gênero de parasitoides que é o parasitoide mais produzido e comercializado no mundo todo no Brasil ele é liberado atualmente aí em pouco mais de meio milhão de hectares em cana e mais de um milhão e meio de hectares em diversas outras culturas então a tricograma é o parasitoide mais produzido mais comercializado no mundo inteiro acredita-se que no mundo todo tricograma seja utilizado em cerca de 15 milhões de hectares de diversas culturas pra controle de pragas então o tricograma é um parasitoide de ovos ataca uma série de espécies que são lepidópteros então mariposas os ovos de mariposas que atacam as culturas que normalmente são as lagartas esfoliadoras produzido de forma marçal seguindo critérios no caso ele é produzido em hospedeiro de substituição não é criado em vidro cotésia o exemplo que eu já tinha falado no Brasil hoje sendo liberado em quase 3 milhões e meio de hectares de cana ele é criado no hospedeiro natural e aqui é um contexto em que as próprias usinas produtoras de cana elas produzem os parasitoides hoje está se falando muito eu imagino que a maioria de vocês já tem ouvido falar do sistema on-farm que é para a produção de patógenos de bactérias para controle de insetos mas o primeiro on-farm que surgiu no Brasil é a produção de cotésia porque as próprias usinas estavam produzindo e continuam produzindo esse parasitoide para liberar contra a broca da cana que é a pior praga da cultura o ageniaspis que eu tinha comentado com vocês é aquele exemplo o minador do citros ele surgiu no Brasil entre 94 e 96 ele entrou no Brasil ele começou a atacar os pomares de laranja houve uma infestação muito grande praticamente 100% dos pomares perto dos anos 2000 estavam atacados com o minador o parasitoide que é o ageniaspis citrícola ele foi importado dos Estados Unidos também foi seguiu-se todo aquele protocolo que eu falei para vocês do desenvolvimento das diferentes etapas do programa de controle biológico foi desenvolvido um método de criação dele sobre o hospedeiro natural então havia necessidade de criar a planta de citros para ter o minador para ter o parasitoide ele começou a ser liberado em 98 de 98 a 2004 a população de talhões contaminados com a praga caiu para menos de 20% e os talhões com presença do inimigo natural subiram para perto de 90% então é um caso de sucesso de controle biológico clássico porque esse parasitoide ele foi liberado até 2004 e nunca mais se liberou então está fazendo 20 anos que não se faz nenhuma liberação de geniáticos e até hoje ele segue fazendo o controle da praga e não é necessário os agricultores tomarem medida nenhuma para o minador dos citros tudo isso decorrente então de criações massais de insetos os ácaros predadores são outro exemplo hoje no Brasil é uma estimativa de 15 mil hectares tratados com ácaros predadores pode parecer considerando a agricultura brasileira 15 mil hectares pode parecer pouco mas a gente precisa lembrar que os ácaros predadores eles são utilizados em culturas de pequeno porte então eles são utilizados em olerículas em onormentais em casas de vegetação então 15 mil hectares é uma área considerável do uso desses ácaros esses ácaros predadores são produzidos também em hospedeiro natural ou seja o produtor precisa ter o ácaro precisa ter a planta para ter o ácaro praga para ter o ácaro predador ou hospedeiros de substituição que são outros ácaros e aí no caso ácaros de farinhas que é um pouco mais fácil de ser criado mas também é um caso sucesso da mesma forma seguiu todos os protocolos para desenvolvimento dos sistemas de produção beleza e aí eu estou fechando aqui falando de perspectivas esse último ano a gente teve a publicação de três livros importantes de controle biológico no Brasil haveria a publicação da nova edição desse livro aqui que talvez seja o primeiro e mais importante livro de controle biológico no Brasil vai ficar para ano que vem essa reedição o lançamento da nova edição desse livro mas nós tivemos aqui três três publicações muito importantes então esse livro que foi lançado pela Embrapa no meio do ano praticamente é um livro mais mais teórico mais conceitual sobre controle biológico esse aqui que é um livro que foi lançado em inglês com pesquisadores do Brasil inteiro ele é um livro de controle biológico mais conservativo mas existem exemplos também de controle biológico aplicado e esse aqui que tem uma abrangência mais histórica tanto no Brasil quanto em outros países da América Latina e o de controle biológico no Brasil uma abordagem bastante aplicada o fato de você ter num país lançamento de quatro livros sobre o mesmo tema com abordagens diferentes no mesmo ano ele indica que esse tema veio para ficar embora o Brasil não tivesse aí uma tradição em controle biológico do outro país a gente percebe que hoje essa tradição está se consolidando ela está se fazendo o que que a gente tem uma perspectiva de crescimento de 15 a 20% ao ano no mercado de controle biológico de pragas e aí considerando aí o o Márcio falou para mim que grande parte do público hoje são estudantes de agronomia ou de outros cursos é o seguinte gente isso eu falo sempre para os alunos se você está ali formando ou caminhando para o final do curso e você está meio sem saber o que você vai fazer da vida se intere um pouco sobre controle biológico faça algum curso estude um pouco mais sobre controle biológico porque inevitavelmente você vai ser cobrado sobre isso cobrado em que sentido em algum momento você vai estar trabalhando no no campo por exemplo como um consultor como um extensionista o agricultor vai ter ouvido na televisão vai ter ouvido em algum lugar na internet ele vai te perguntar sobre controle biológico ele vai te perguntar se existe controle biológico a praga do palmar dele aonde que ele pode comprar se funciona como funciona isso é um caminho sem volta a gente tem hoje empresas especializadas no Brasil na produção de agentes de controle biológico e a gente tem as principais empresas de produtos químicos desenvolvendo seus produtos biológicos também ah elas estão desenvolvendo porque porque é bonitinho não porque elas perceberam que é um mercado que está crescendo que vai continuar crescendo elas querem essa fatia de mercado também então finalizando gente fiquem atentos sobre isso estudem procurem boas literaturas e esse é um aspecto muito importante nessa época que a gente está vivendo isso é outra coisa que eu repito bastante porque se você jogar controle biológico no Google vai aparecer zilhões de páginas mas grande parte delas não tem informação de qualidade então procurem informação mas procurem informação de qualidade o Brasil tem uma base de pesquisadores e material de controle biológico muito bem estabelecida nas diversas regiões do país nas universidades nos institutos de pesquisa procurem os materiais da Embrapa das das agências estaduais de pesquisa das universidades porque são materiais de qualidade não confiem na página do Google lá que está bonitinha e que não necessariamente está falando a verdade então tinha obviamente sempre tem mais coisa para poder falar mas a gente precisa sintetizar em função do tempo então eu quero agradecer aí os organizadores da semana de agronomia pelo convite é um prazer sempre a gente está podendo falar do trabalho da gente fica aqui o meu o meu e-mail para quem tiver interesse em entrar em contato perguntar alguma coisa pedir uma sugestão e só para finalizar mesmo para falar nesse sentido a questão do Spark que está aqui embaixo esse aqui é o símbolo do Spark o que eu escrevo é um programa que envolve empresa privada universidade e órgão público para promover o controle biológico no Brasil então o Spark foi lançado esse ano é um projeto aí de longo prazo para mais de 10 anos que visa o que? desenvolver pesquisas e fomentar e estimular o uso de controle biológico no Brasil ele hoje está sediado principalmente no estado de São Paulo com algumas laboratórios associados em outros estados então a gente vai começar a divulgar mais as iniciativas do do Spark que é um vai ser um local bom para vocês obterem informação a gente pretende lançar cursos de extensão que possam ser feitos de forma online exatamente para que vocês tenham uma boa formação para aqueles que tem interesse que eles tenham uma boa formação teórica em torno do assunto gente é isso aí muito obrigado a vocês pela oportunidade e aqui eu fico à disposição para a gente conversar um pouco aí obrigado gente pela rica esclarecida da palestra e agora nós temos alguns questionários feitos pelos participantes da live Márcio Silva professor Alexandre qual a influência da qualidade e padronização dos lotes de insumos componentes das dietas na criação dos insetos então isso aí é uma coisa assim a gente não entra nesses detalhes mas é uma questão bem importante porque é o seguinte por exemplo a criação eu falei de ovos de anagasta os ovos de anagasta é da traça das farinhas que eu preciso criá-la também como é que eu crio essa anagasta com uma dieta de anagasta que é composta por farinha por levedura por outros componentes é uma dieta daquele tipo lá que eu não tenho a composição exata eu sei que eu estou fornecendo mas não tem a composição exata o principal componente da dieta é o que? farinha farinha de trigo e a gente tem um problema que é o seguinte a farinha de trigo ela é armazenada em locais aonde pode haver ocorrência de pragas e entre elas a anagasta os armazéns fazem o que? eles fazem fumigação eles fazem aplicação de inseticidas nesses armazéns para evitar a praga na farinha só que eu preciso dessa farinha para criar a praga e aí o que acontece? esse é um dos problemas mais comuns de componentes de dieta que trazem problemas que é quando por exemplo eu preciso criar a anagasta e a minha farinha está contaminada com inseticida está contaminada por quê? não tem não está errado o armazém precisa conservar essa farinha eu que comprei a farinha sem tomar cuidado de perguntar se havia feito ou não alguma aplicação ali então isso aí é um dos problemas e eu posso a gente pode pensar isso para diversas outras diversos outros contextos quanto mais especializada for a dieta maior o efeito dessa qualidade então quando a gente pega aquela dieta oligídica que é aquela que eu tenho a composição exata um componente de baixa qualidade naquela dieta ele vai fazer uma diferença muito grande maior do que naquela dieta que eu não tenho tanto conhecimento porque é um ajuste mais grosseiro então o efeito final ele é mais intenso naquela dieta que é oligídica por exemplo a Janária Fernandes professor boa tarde existe algum inimigo natural para pogões? então joaninha que é o principal que é o mais comum existe existe um complexo grande de inimigos naturais de pulgões de predadores o principal são as joaninhas elas tem uma afinidade por pulgões você tem pulgões sendo atacados por crisopídeos também que eu mostrei você tem pulgões sendo atacados por ácaros você tem pulgões sendo atacados por óleos que eu mostrei mas de predador principalmente são as joaninhas e a gente tem uma série de parasitoides que atacam pulgões também é bem comum quando você tem uma colônia de pulgão grande num ambiente que você não tem aplicação de inseticida então aquela planta que você tem no quintal de casa lá uma hortinha caseira que você tem que você não aplica nada de inseticida e deu pulgão procura lá você vai achar o que a gente chama de pulgão mumificado é um pulgão seco tá morto e às vezes ele tem um buraco na parte de trás do corpo aquele buraco foi o local de saída de um parasitoide não é difícil de observar isso eu tenho uma planta de rosa do deserto em casa que ela dá muito pulgão eu deixo simplesmente eu não faço nada e é muito interessante perceber a colonização porque os pulgões surgem eles vão infestar na planta de repente você começa a observar os parasitoides e de repente você percebe que praticamente todos os pulgões foram parasitados estão mumificados ali então se você tiver um contexto desse na sua casa procura observar ali no período das 9, 10 horas da manhã que é o período de maior atividade desses parasitoides que é o começo do dia quando tá mais fresco assim você consegue observar eles parasitando se você tiver uma planta alguma coisa na sua casa que tá com pulgões fica observando isso dentro da cidade nem precisa ser zona rural tipo a zona rural normalmente é mais fácil ainda mas dentro da cidade aparecem parasitoides de pulgão e às vezes eles conseguem controlar totalmente às vezes não infelizmente mais uma a Denise Sanz professor qual ou quais fatores são limitantes para a criação da cigarra do café em laboratório nossa aí agora você pegou um bicho difícil de criar brincadeira a questão é a seguinte cigarra pra começar você tem é sugador então você sugadores você tem pouquíssimas dietas artificiais pra sugadores as mais bem estabelecidas foram feitas pra pulgões eu desconheço qualquer tentativa de criação de cigarra em condições de dieta artificial você teria que ter a planta beleza é possível dentro das condições que você tenha plantas de café plantadas em vasos numa casa de estação com tudo controlado você pode fazer tentar uma infestação artificial o outro problema principal é que a cigarra do café vai mais de um ano de desenvolvimento então você não pode ter nenhum problema durante esse período ali um dia que você esqueceu de irrigar as plantas de café e que morreram porque senão é um ano perdido o ciclo da cigarra ele é muito longo então assim a criação de cigarro em laboratório eu realmente desconheço criações mesmo em plantas que tenham sido feitas de cigarro realmente mas se você pensar pelo protocolo não é impossível você precisaria de uma casa de vegetação você precisaria de vasos grandes com plantas de café você precisaria pegar essas cigarras em campo para poder fazer a inoculação inicial e depois acompanhar o desenvolvimento os problemas principais aí é a questão de ser sugador e do ciclo longo da cigarra é um desafio legal se quiser tentar Osmilson Ferreira gostaria de saber boa tarde professor Alexandre é possível avaliar a digestibilidade de alimentos testados nas dietas de insetos assim como ocorre em outras espécies de animais como aves suínos peixes e bovinos sim assim avaliar no sentido como é feito para se a gente pensar em vaca por exemplo em vaca a gente tem aquela estratégia de vaca automizada que você tem aquela abertura no intestino da vaca aonde você fornece o alimento e você vai lá depois abre aquele orifício retira aquele alimento diretamente do intestino da vaca e avalia a composição e aí você consegue estimar quanto foi ingerido e quanto foi digerido esse nível de refinamento a gente não consegue mas existem os índices nutricionais que eu tinha comentado com vocês nos quais é possível estimar essa digestibilidade então você estima quando? de algumas formas você pode dar a dieta para o inseto e você verifica quanto ele comeu quanto ele defecou depois quanto ele ganhou de peso então você consegue estimar quanto daquela dieta foi aproveitada pelo inseto na forma de nutrição então basicamente esses índices nutricionais eles são cerca de 10 índices diferentes índices eles trabalham principalmente em cima disso quanto da dieta foi comida quanto o inseto defecou quanto ele ganhou de peso nesse processo existem alguns outros métodos mais sofisticados que seria a questão de pegar realmente essas fezes do inseto e fazer uma análise bioquímica mas aí já é um grau de refinamento que não é necessário pensando em critérios para avaliar se um alimento é bom ou não para o inseto então pensando em criação os índices que existem baseado em volume ou peso eles já são suficientes temos mais uma pergunta do Renato Oliveira quais os protocolos anti-fuga de inseto dos criadores e o que fazer em caso de fuga então é uma pergunta interessante porque é uma uma questão bem prática e que ocorre eu trabalhei com criação no mestrado com criação de óreos que é aquele que eu mostrei para vocês e coincidentemente hoje eu tive que pegar a dissertação para consultar na informação e eu descrevi na dissertação que esse foi um dos problemas que eu tive que lidar porque óreos ele é bem pequenininho ele é bem achatadinho ele foge por frestas bem grandes frestas pequenas então realmente é um problema a questão é você precisa vedar o máximo que você consegue eu trabalhei na época eu testei com várias coisas o que deu mais certo foi vedar a tampa da caixa com espuma então você tem algumas caixas eu trabalhava com caixas caixas plásticas você tem algumas caixas que o encaixe da tampa é assim você tem a caixa a tampa vem assim esse tipo de tampa não é bom para insetos muito pequenos porque o inseto consegue dar a volta aqui o que eu fiz eu coloquei espuma mesmo revestindo esse encaixe aqui com espuma para a tampa encaixar em cima eu ainda tive fuga qual é que foi a melhor alternativa eu consegui uma caixa plástica que a tampa ela era a borda da caixa ela era reta e aí a tampa encaixava assim você tinha uma superfície de contato maior entre a tampa e a caixa e aqui mesmo assim eu tive que colocar espuma foi o que eu consegui para poder realmente vedar essa caixa então pensando na segunda parte da pergunta o que fazer em caso de fuga se você está criando um inimigo natural ele solto na natureza ele vai promover o controle não seria problema agora existem locais a gente trabalhou nesse sentido mesmo com no doutorado que foi o psilídeo dos cítulos a gente precisava criar uma quantidade absurda de psilídeo dos cítulos para obter os parasitóides e é um fato que a gente brincava durante o doutorado falei você já pensou se esses bichos tudo escapa a gente destrói essa tricultura do estado de São Paulo inteira porque a gente tinha uma estufa que é exatamente aquela foto da capa da apresentação aquela primeira foto da capa aquela estufa tinha 288 gaiolas de psilídeo se aquilo tudo escapa era uma tragédia nacional praticamente agora um dos fatores para evitar essas fugas é esse também é você compartimentalizar ao invés de eu ter uma gaiola gigantesca com milhões de insetos eu faço gaiolas pequenas com milhares de insetos porque aí por exemplo a chance de dar problema numa gaiola enorme é muito maior do que dar em todas as gaiolas pequenas então quando a gente cria inseto isso é um fator essa é uma pergunta muito boa na verdade porque quando a gente cria inseto essa é uma das principais recomendações compartimentalizar a sua criação por dois motivos principais essa questão da fuga é um deles e a questão da sanidade quando você tem uma mega gaiola se entrar uma infecção ali dentro ela se dissemina super rápido se você tem a sua criação toda compartimentalizada essa infecção ela vai demorar muito mais para atingir toda a sua criação você detectou que houve infecção numa gaiola você erradica aquela gaiola e mantém as outras então essa necessidade de compartimentalização ela existe por questão de fuga e por questão de sanidade a marionete professor tenho bastante problema de ataque de várias espécies de percepção na minha área produtiva qual inimigo natural pode me ajudar a controlá-los então aí depende muito porque quando a gente fala de inimigo natural uma das coisas que a gente preza é a especificidade então a gente precisa saber qual é a praga para recomendar o inimigo natural se a gente pensar por exemplo que é soja então soja tem um complexo aí de mais de cinco espécies de percevejos atacando a cultura todos esses percevejos eles podem ser podem ter os seus ovos parasitados em maior ou menor grau pelo pelo telnomos podise que foi um dos parasitoides que eu citei na apresentação é um parasitoide que já está sendo comercializado e aí você tem que ver se existe algum representante na sua região para poder vender mas é específico você precisa saber qual é a praga para saber qual é o inimigo natural não existe um inimigo natural universal que pegaria todas as pragas o que vem mais o que vem mais sendo comum na criação de excesso para controle biológico em sistemas de produção agroecológica então é aquilo que eu falei no começo quando a gente pensa em agroecologia normalmente essas as linhas cultura orgânica agroecologia a sintrópica todas essas formas alternativas de agricultura elas prezam pelo controle biológico conservativo que é aquele controle biológico que eu não vou estar comprando inseto eu não vou estar liberando inseto eu vou fazer o que? eu vou pegar e alterar a minha paisagem de produção eu vou alterar a minha paisagem de produção para que ela se torne mais favorável para atrair os inimigos naturais que já existem no ambiente então de modo geral essas produções elas trabalham nisso voltadas numa composição com consórcios a sistema agroflorestais tudo para quê? para deixar o ambiente mais atrativo para os inimigos naturais e menos atrativo para as pragas porém nada impede que um produtor agroecológico de qualquer outra vertente ele adquira ou produza inimigos naturais para incrementar ainda mais o controle biológico na sua propriedade de novo vai depender do complexo que você está falando de qual praga você está falando todas as pragas todos os inimigos naturais que são produzidos hoje eles podem ser utilizados na agricultura convencional ou qualquer outra linha de produção perfeitamente sem extinção nenhuma então hoje a gente tem no Brasil os ácaros pensando em produções agroecológicas que normalmente são mais relacionadas com cultivos de olerículas os ácaros são bastante usados esses ácaros estão disponíveis no mercado podem ser utilizados para incrementar a população natural você tem o óreos que eu falei que também é muito utilizado para cultivos olerículas você tem o tricograma que vai pegar uma gama de espécies que dão origem a lagartas desfoliadoras as principais e aí a gente está falando aqui de macro-organismos eu não falei absolutamente nada dos micro que eu citei lá no começo a gente tem hoje no mercado uma produção enorme de fungos entromopatogênicos que são fungos que vão matar insetos de vírus para matar insetos bactérias para matar insetos nematóides para matar insetos já existe nematóide registrado no Brasil para controle de insetos eu nem falei disso existe uma gama muito grande de coisas o mercado está crescendo muito então vai depender do sistema dele Marcio Silva professor Alexandre qual a influência das linhagens de parasitóides na criação e exercício do controle biológico em campo essa é uma ótima pergunta também eu não entrei nesse nível de detalhamento na apresentação até para não demorar muito mas a questão é a seguinte o que é uma linhagem uma linhagem é uma raça então você tem um parasitoide que você coleta ele lá no Rio Grande do Sul ele é um tricograma precioso e você vai no Rio Grande do Norte e pode coletar tricograma precioso se você pegar um e cruzar com o outro eles são da mesma espécie eles vão dar descendentes férteis beleza só que pelo fato de evolutivamente eles terem se desenvolvido em ambientes que são diferentes eles são adaptados para esses ambientes então a gente pode deduzir que aquele que é coletado no Rio Grande do Sul ele tem uma maior tolerância ao frio do que aquele que é coletado no Rio Grande do Norte e vice-versa o Rio Grande do Norte tem uma maior tolerância ao calor do que aquele que vem do Sul embora sejam da mesma espécie eles têm pequenas diferenças genéticas que fazem com que eles sejam adaptados e se deem bem nas condições semelhantes àquelas aonde eles se desenvolvem então esse é o primeiro ponto aí o que acontece a grande importância disso vem do fato de que se você vai criar os insetos para consumo próprio isso é perfeitamente possível ser uma produção on-parm que você colete a sua população fundadora aquela que você vai usar para começar a sua criação no local ou próximo do local aonde você quer utilizar ela porque você vai passar a criar um inseto que tem uma genética adaptada para usar naquele local a empresa que vai começar uma produção de inimigos naturais ela também tem que tomar esse cuidado a gente publicou ano passado em 2019 a gente publicou um artigo sobre esse programa coletado no Paraná em São Paulo e em Goiás para controle de helicover parmígia era a mesma espécie coletada em três regiões a espécie de Goiás ela foi muito mais efetiva ela apresentou um parasitismo muito maior do que a espécie do Paraná é uma espécie de parasitoide que está adequada a uma região que ela é ocorre a maior presença da praga então existe isso também a questão do reconhecimento da praga então o inseto ele está mais treinado não é um bom termo mas para ficar um entendimento mais fácil ele está mais acostumado treinado com aquela espécie do local de então respondendo resumindo na verdade é importante que o inseto a ser liberado ele venha de uma linhagem que foi desenvolvida a partir de condições semelhantes aonde você quer utilizar para que? para maximizar a eficiência desse inseto então isso é muito importante o que seria a condição ideal? uma empresa que tem uma abrangência nacional e que quer vender tricograma para o Brasil inteiro por exemplo ela deveria ter uma população de tricograma que é do sul a partir do qual ela vai produzir parasitoides que ela vai vender para o sul e ela tem uma população de parasitoides que ela coletou no norte do Brasil a partir do qual ela multiplica parasitoides que ela vai vender para o norte do Brasil a questão de linhagem ela vai ser afetada principalmente por questões ambientais temperatura e umidade são os fatores mais importantes então assim a gente sabe que numa produção às vezes principalmente por questões logísticas e econômicas não é fácil manter todas as populações separadas porém há necessidade de sempre se fazer uma reintrodução na sua criação para manter aqueles genes de adaptação ali na sua população Voz de Nabizê quer saber como controla pradas em sistemas agroecológicos de novo vai depender muito da linha agroecológica que está sendo seguida da linha alternativa da vida eu não conheço exatamente os detalhes de cada uma das linhas mas eu sei que algumas são mais permissivas no sentido de ter estratégias mais semelhantes do controle químico e tem outras que são bastante rígidas com os critérios que elas aceitam ao ponto de não poder haver nenhuma modificação exótica então assim eu sei que existem linhas alternativas de agricultura que por exemplo não permitem nem controle biológico porque mesmo sendo um agente natural ele está sendo uma introdução exótica na sua área de cultivo então vai depender muito da linha que está sendo seguida de modo geral as filosofias alternativas de agricultura o ponto principal que elas têm em comum é não utilização de inseticidas químicos então dependendo da sua linha o pessoal vai trabalhar com extrato de plantas dependendo da sua linha eles vão trabalhar simplesmente com composição da paisagem então existe por exemplo aquele livro que eu citei o terceiro livro tem mais uma abordagem agroecológica ele tem muito material bom sobre isso hoje você tem disponível literatura que recomenda desenhos de paisagem composição de paisagem que visam otimizar o controle de pragas então inclusive é até interessante porque ele colocou entre parênteses porque esse é um ponto importante tem algumas filosofias que nem usam o termo praga é simplesmente um inseto no qual ele aumentou a população porque você alterou o ambiente dele você favoreceu o ambiente dele então isso é uma coisa que eu acho muito interessante e se a gente pensar exatamente isso a praga ela é um produto nosso nós alteramos o ambiente e nós criamos condições para que uma determinada espécie de inseto tenha uma multiplicação exagerada e causa dano então o conceito de praga é uma coisa puramente humana e foi a gente que criou eu falo para os alunos que é um termo que é muito mal visto porque fica parecendo o tempo todo que as pragas existiram na natureza sempre e não a gente que criou quando a gente alterou o sistema então vai depender muito do sistema dele cada um tem a sua filosofia aquele livro é um livro muito bom para ser consultado tem os trabalhos do Miguel Thierry também tem livros muito bons do Miguel Thierry que podem fornecer informações aí para ele uma pergunta do Alisson Macedo existe alguma legislação que deva ser atendida na implementação e funcionamento de uma biofábrica então isso é uma boa pergunta também porque existe uma discussão em torno da regulamentação de agentes biológicos porque até o momento a regulamentação de agentes biológicos ela segue o mesmo protocolo de agentes químicos e a gente sabe que não faz sentido os riscos são outros a intensidade dos riscos são outros a necessidade de se criar uma legislação específica para agentes biológicos para implementação de biofábricas e tudo mais até aumente não tem essa discussão ainda não foi terminada ainda não houve mudança na legislação em torno disso um fato importante é o seguinte quero começar uma biofábrica quero começar você precisa ver primeiro o seguinte um ponto importante o inimigo natural que você quer comercializar ele é nativo do Brasil ou ele é importado inimigos naturais exóticos independente do inimigo natural vai haver uma mudança no protocolo mas independente do inimigo natural que você quer criar você precisa comunicar ao ao IBAMA existe um sistema hoje que chama CISBIO no qual você precisa registrar suas criações esse sistema do CISBIO ele foi desenvolvido para evitar principalmente problemas de biopirataria então para que uma empresa por exemplo não começasse a coletar explorar a biodiversidade brasileira e ter lucro em cima disso lá fora sem que isso traga nenhum benefício aqui dentro então há necessidade de você fazer um registro no CISBIO aí lá dentro do CISBIO tem os critérios que você fala olha eu quero produzir isso para fazer isso para fazer aquilo de modo geral existe uma certa burocracia mas ela não é tão complicada agora você ter o produto realmente registrado no Ministério da Agricultura presente no Agrofit aí o processo realmente é caro e é longo porque ele ainda está seguindo o mesmo protocolo que é feito para para inseticidas químicos o Guilherme Henrique o programa integrado do MIP pode ser feito sem a adição de inseticidas pode não tem problema o MIP é aquilo que eu falei é você usar o maior número de estratégias possíveis para promover a redução da praga com o menor impacto no ambiente possível também então você consegue utilizar estratégias combinando usando diferentes estratégias combinadas que não necessariamente no meio delas existe o controle químico então uma das estratégias é até o Márcio tem uma uma experiência nisso que eu não citei aqui na apresentação que é a criação de insetos para programas de macho estéreo que são programas onde se cria uma quantidade muito grande de insetos a técnica do macho estéreo é uma técnica interessante ela não dá para ser utilizada para todas as pragas ela tem uma limitação do complexo do contexto mas é uma técnica muito interessante no qual você vai fazer o que? você vai liberar a praga aí você fala poxa, vou liberar a praga na minha área de produção vai só que nesse caso a gente está falando por exemplo de mosca das frutas quem que vai causar o dano? a fêmea o dano é produzido pela larva que veio do ovo que a fêmea colocou na fruta se eu liberar só macho os machos não vão fazer nada com as minhas frutas só que aqueles machos são estéreis e as fêmeas não sabem disso e aí você libera uma quantidade absurda de machos normalmente dez vezes mais machos do que existem no ambiente natural as fêmeas que estão ali no ambiente elas vão acasalar com aqueles machos estéreis e elas não vão produzir ovos e aí a população cai você pode juntar uma técnica dessa que não tem no envolto controle químico com um controle biológico com uma variedade resistente e você consegue uma supressão da população a um nível de não causar dano econômico sem a utilização de químico então é possível assim como o senhor ver o incentivo do governo federal na utilização dos bioinsumos para controle biológico das pragas então isso é uma questão eu estava até comentando outro dia numa outra numa outra apresentação a respeito de desse tipo de coisa foi feita praticamente a mesma pergunta do ponto de vista do governo federal foi feita alguma iniciativa principalmente no se eu não me engano foi no governo Lula que foi feita uma iniciativa não muito não muito intensa assim foi um momento houve o início exatamente o início dessa discussão de se criar uma legislação própria para uma legislação própria para inimigos naturais e no momento eu não sei de nada específico para bioinsumos diretamente do governo federal existe um programa interessante que foi lançado pelo Mato Grosso em nível estadual o governo está iniciando uma série de discussões palestras que visam aumentar a adoção de controle biológico pela agricultura do estado esse é um programa muito interessante foi que semana passada que foi semana passada que eu estava discutindo isso em outra palestra que inclusive era do pessoal do Mato Grosso do Sul na verdade que foi feita essa mesma pergunta existe uma discussão que vem sendo feita em torno dos agentes microbiológicos por quê? atualmente a gente tem muito o crescimento do sistema on-farm que eu comentei com vocês o sistema on-farm é o que? é o produtor o agricultor ele produzir o inseticida biológico na propriedade então aqui eu não estou falando de inimigo natural eu estou falando de fungo bactéria vírus só que esse sistema ele é bem polêmico por quê? ele precisa ser feito de uma forma muito criteriosa para que o produto funcione então existe muito interesse de empresas que querem vender kits existe o interesse do agricultor que pensa na possibilidade de se livrar de grandes empresas e ter que comprar o produto toda vez ele produziria isso igual o pessoal produz iogurte por exemplo você deixa uma pequena quantidade e você cultiva de novo você deixa uma pequena quantidade e cultiva de novo teoricamente se o agricultor compra um kit ele não precisaria comprar nunca mais o produto então alguma discussão vem sendo feita mais nesse sentido dos microbiológicos do que dos macros a professora também gostaria de fazer um questionamento para o senhor com em relação à eficiência dos parasitoides o que seria mais melhor introduzir um predador ou um parasitoide então essa é uma pergunta boa também naquele no livro de controle biológico aquele primeiro existe um capítulo inteiro dedicado a isso do que seria melhor se um parasitoide é um predador não existe uma resposta definitiva para essa pergunta por que? você tem que avaliar praticamente caso a caso um aspecto geral que a gente discute é o seguinte parasitoides são bem mais específicos do que predadores então você tem aqueles parasitoides que vão parasitar algumas espécies de uma mesma família você tem parasitoides que vão parasitar algumas linhagens da mesma espécie e você tem parasitoides que são extremamente específicos que vão parasitar somente aquela espécie se a gente pensar em controle biológico e pensando na sustentabilidade no ambiente a especificidade ela é um critério muito interessante por que? você está produzindo um inseto que vai para o ambiente e vai atacar única e exclusivamente a praga ele não vai atacar nada mais por que? ele poderia vamos supor que tivesse um parasitoide que é ataca várias espécies você poderia liberar ele e ele atacar uma outra espécie e não a sua praga ele não faz o controle e ele ainda vai desestabilizar o ambiente então a questão da especificidade ela é um critério importante na escolha de um inimigo natural exatamente para minimizar o risco de alterações do ambiente que poderiam ser provocadas então se a gente pensar por exemplo nesse contexto que eu estava falando para vocês dos percevejos da soja você tem aí diversas espécies que são percevejos de soja todos eles praticamente são da mesma família que é pentatômide e praticamente todos podem ser parasitados por telenomos podis embora ele tenha uma preferência pelo percevejo marrom existe na soja aliás pode ocorrer na soja um percevejo predador que é da mesma família pentatômide também esse percevejo predador ele está contribuindo para o controle biológico natural aí vamos supor por exemplo que você libere um parasitoide para controlar o telenomos podis desculpa o percevejo marrom só que ele vai parasitar os ovos do percevejo predador e aí você está atrapalhando um controle biológico natural e ainda não está promovendo o controle que você gostaria quando a gente pega predadores você tem predadores são de modo geral mais generalistas são poucos predadores que tem um grau de especialização assim por exemplo óreos é um óreos tem uma preferência muito grande por trips então óreos é o principal predador de trips mas óreos pode predar ácaros pode predar ovos de lepidópteros ele pode predar pulgões mas se ele tiver no ambiente ele vai preferir trips então ele é um predador que tem uma especificidade grande ele normalmente vai predar essas outras coisas quando faltam no ambiente quando falta no ambiente a presa principal dele que é o trips então a questão é a questão é a seguinte se você está pensando num controle biológico aplicado que é aquele que você precisa ter uma efetividade rápida na sua cultura e que normalmente está relacionado com grandes culturas com commodities com ciclo curto os parasitoides eles são mais interessantes porque eles são focados a maioria deles são focadas são focados e eles vão promover exatamente o que você quer o controle certeiro no alvo numa condição que você precisa de ação rápida quando a gente pensa num contexto mais conservativo agroecológico os predadores eles são interessantes porque eles vão se manter no ambiente ali e vão promover um controle geral que é o que você quer você quer uma regulação geral você não quer normalmente uma população só você quer uma regulação geral então vai depender respondendo a sua pergunta enfim vai depender de questão a questão isso aí para ser avaliado mas de modo geral quando se quer num controle biológico aplicado os parasitoides eles são mais efetivos por conta dessa efetividade e especificidade deles então essa foi a última a última pergunta e agora eu queria mostrar algum feedback muito positivo que teve a sua palestra como esse comentário da Diana Cardins ótima palestra parabéns professor João Lucas Azevedo ótima palestra Denise que fala palestra muito rica em conhecimento parabéns assim como vários outros estão demonstrando isso no chat então novamente eu gostaria de agradecer o senhor pela disponibilidade por compartilhar o seu conhecimento conosco e muito obrigada obrigado aí mais uma vez pelo convite eu falo que é sempre um prazer a gente estar falando do trabalho da gente daquilo que a gente gosta de fazer e aí de novo a gente eu fico aqui aberto eu deixei o e-mail o Márcio também tem os meus contatos caso alguém queira mais informações pode entrar em contato e a gente aqui hoje eu estou na Exalto trabalhando dentro do Spark os laboratórios aqui de modo geral são muito receptivos então se alguém tem interesse aí em fazer estágio aqui é normalmente fácil então vocês podem entrar em contato ajuda a direcionar aqui não necessariamente no controle biológico se alguém tiver interesse em trabalhar mesmo com inceticida ou com fungo ou com cromônio então a gente ajuda vocês aí no direcionamento com estágio por exemplo outra coisa que eu sempre comento quando é palestra para estudantes assim é que tem gente que vem do Brasil inteiro para fazer o TCC aqui então em alguns locais o estágio do TCC vocês não tem aula é uma coisa totalmente separada então a pessoa pega seis meses e vem para cá e fica com seis meses fazendo estágio e ao mesmo tempo se envolvendo no TCC então claro que agora a gente está com essa dificuldade toda mas para um momento futuro que a gente espera realmente que as coisas se normalizem essa é uma possibilidade a gente sempre teve estudantes do Brasil inteiro nos laboratórios que vem nessa condição de fazer estágio e fazer o próprio TCC e que é uma porta para quem tem interesse é uma porta muito interessante para o mestrado também então fico com meu agradecimento mais uma vez a vocês da comissão organizadora pelo convite a todo mundo que estava assistindo obrigado gente Obrigada Bom agora nós vamos dar início ao sorteio Boa tarde Boa tarde Eduarda boa tarde pessoal mais uma vez a gente vai realizar o sorteio do nosso terceiro dia de sorteio e a Eduarda vai estar aqui comigo auxiliando na questão das respostas que vocês forem enviando tá bom lembrando de maneira geral que a gente chega no terceiro dia de evento e amanhã é o quarto dia certo amanhã com o painel de forragem e cultura e vai ter sorteio também e amanhã os sorteios vão ser em dobro de cada dia então aproveitem a publicação válida para o sorteio de amanhã é sobre o painel de forragem e cultura eu vou colocar o link aqui tá bom ao final do sorteio e aí vocês vão lá certo bom gente só antes de começar o sorteio frisando as regras gerais certo tem que estar escrito no evento a gente sempre dá uma conferência aqui na planilha comentar na publicação certo só pode ser só é aceito na configuração dois comentários por pessoa tá bom tem que estar presente aqui na hora da live e aí mais uma vez explicando a gente vai sortear os cinco os cinco prêmios de uma vez só e aí depois que sortear o último prêmio a gente vai iniciar o cronômetro aqui até três minutos no máximo passou três bateu os três minutos quem tiver respondido a gente já confirma o prêmio os que faltarem a gente faz um ressorteio dos prêmios que faltarem lembrando que a gente vai tolerar só esse limite de três minutos pra gente decorrer de maneira rápida certo e lembrando a vocês a gente tem um delay da plataforma ao youtube de cerca de 16 segundos então olhem no youtube de vocês se está realmente ao vivo porque às vezes devido a algumas oscilações de internet acaba que vocês ficam com um delay muito maior ainda então confiram se está ao vivo porque a tolerância vai ser desses três minutos certo a gente vai estabelecer isso e respostas que vieram depois dos três infelizmente a gente já vai estar fazendo o ressorteio tá bom todos entendidos uma pessoa ela não pode ser sorteada duas vezes no mesmo dia mas ela pode ser sorteada até no máximo duas vezes durante todo o evento que é durante os quatro dias de sorteio só não pode duas vezes no mesmo dia certo os prêmios de hoje primeiro prêmio uma calculadora científica mais uma máscara do CREA segundo prêmio uma calculadora científica mais máscara do CREA terceiro prêmio uma trena mais máscara do CREA quarto prêmio um boné mais máscara do CREA e quinto prêmio uma bolsa mais máscara do CREA vou compartilhar o sorteado online certo vai ser os cinco seguidos e aqui a gente aguarda depois do quinto a gente vai aguardar até esses três minutos sem mais um segundo a mais vou compartilhar aqui a tela pessoal deixa eu ver tá aparecendo aí né Eduardo a tela do sorteador sim sim tá aqui pessoal só conferindo a palestra contando só dois comentários por pessoas a gente tem 52 comentários carregados certo foi atualizado ainda agora onde foi feita a checagem geral e aí a gente vai por um ganhador do primeiro prêmio que é uma calculadora científica mais máscara do CREA arroba j lucas com dois c underline lucas é você confirma aí o nome completo certo pra gente averiguar aqui tá bom segundo prêmio deixa eu fechar aqui que é também uma calculadora mais uma máscara do CREA arroba marihun20 também confirma junto com o nome completo pessoal é deixa eu ver terceiro sorteio é uma trena mais uma máscara do CREA paulovito arroba paulovito também confirma a presença junto com o nome completo certo o quarto que é um boné mais uma máscara do CREA arroba gome de eduardo eduardo você também confirma aí no chat junto com o nome completo pra gente fazer a configuração e vamos pro pro quinto certo que é o último de hoje que é uma bolsa mais uma máscara do CREA tá bom já foi esse hoje a gente já então seria o segundo de hoje como nas regras só pode um prêmio por dia a gente vai refazer esse sorteio do quinto agrocarina rocha pronto pessoal iniciado aqui o cronômetro contagem de até 3 minutos então quando bater os 3 minutos quem chegar aqui lembrando que a gente tanto tá acompanhando por essa plataforma quanto pelo próprio YouTube entendeu então independente de chegar primeiro em algum a gente vai ver aqui então bater os 3 minutos quem tiver ganha o prêmio quem não tiver a gente vai fazer o ressorteio já tem a confirmação aqui do João Lucas João Lucas Xavier Azevedo e do Eduardo certo vou confirmar aqui na planilha do João Lucas confirmado João Lucas e aí você manda uma mensagem lá no Instagram tá bom pra gente confirmar toda a questão posterior de logística Eduardo Coutinho confirmado Eduardo você também manda uma mensagem lá também novamente acho que Eduardo também ganhou ontem então como é permitido em dias diferentes até duas vezes o Eduardo se encontra dentro das regras a gente aguarda mais três certo pessoal e enquanto vai chegando aí tem alguns avisos gerais tá bom o primeiro é em relação a lembrar vocês que na descrição aqui do vídeo da transmissão tem o link do formulário de presença então é de extrema importância que vocês vão lá e confirmem a presença de vocês porque é o meio ao qual a gente consegue conferir que vocês estiveram aqui acompanhando tá bom e aí a gente tem essa porcentagem mínima de 75% de presença certo e aí vocês façam essa confirmação não esqueçam disso tá bom lembrando também que em relação aos trabalhos a apresentação de trabalhos que estavam marcados para as três e meia ontem à noite mesmo foi mandado o link tá bom restritamente para as pessoas que estavam inscritos no evento chegou através do e-mail para vocês participarem das diferentes salas entendeu então já estava rolando os trabalhos lá então só lembrando que a gente tinha mandado esses links ontem das duas salas diferentes tá bom de acordo com a divisão de trabalhos e lembrando mais uma vez dos nossos patrocinadores certo a gente tem a Congás no patrocínio aí da gente e a Eagro que é empresa de consultorias e projetos no setor rural tá bom e o CREA que está aí nos auxiliando também dando esse apoio certo pessoal lembrando que amanhã os prêmios são em dobros e aí a gente tem uma novidade de mais uma bota também no caso amanhã serão duas botas a ser sorteadas tá bom uma masculina e uma feminina com entrega aí para todo o Brasil certo então comentem o dobro na o dobro de gente na verdade para amanhã porque é o dobro de prêmio mas só vai ser aceito até dois comentários por pessoas vai seguir as mesmas regras tá bom vou encaminhar logo aqui o link para dar publicação de amanhã deixa eu ver pessoal bateu os três minutos só chegou só as duas pessoas confere a Eduarda que se manifestaram João Lucas e Eduardo então a gente vai refazer o sorteio do segundo prêmio do terceiro prêmio e do quinto prêmio lembrando que as pessoas que foram sorteadas que chegaram agora como passou o limite de três minutos a gente vai ter que vai seguir com os novos sorteados tá bom pessoal como explicado nas régras fazendo o ressorteio do segundo prêmio Andresa Rocha Andresa Rocha Andresa Rocha Andresa A gente aguarda a confirmação da Andresa no segundo prêmio ressorteando o terceiro prêmio Lucília Linhares do Instagram fazendo o ressorteio do quinto prêmio pessoal Maria Oneide o Instagram certo o cronômetro aqui iniciado pessoal e aí a gente aguarda e a Andresa já confirmou Certo Andresa é só o nome completo tá bom e deixa eu marcar aqui a Andresa e faltam só mais duas pessoas pessoal lembrando que amanhã tá certo é nosso painel de forragem de cultura onde vários docentes vão estar interagindo sobre o tema da forragem de cultura no quesito de diferentes olhares dentro da dentro de todo o processo certo então aproveitem também que tá bastante interessante o painel e aí depois amanhã do painel segue-se os sorteios e a finalizando o evento tá bom deixa eu conferir deixa eu conferir e aí bom pessoal a gente tá aguardando aí finalizar falta aí um minuto e meio tá e aí se não aparecer a gente vai ressortear os dois que faltam tá bom e aí até agora três minutos aí a gente já vai adiantar pra dois da próxima vez que for feito o ressorteio pra gente já ir adiantando tá bom pessoal já confirmei aqui o nome completo e lembrando pessoal quem foi sorteado lembra de mandar mensagem lá no instagram pra gente confirmar que ontem teve pessoas que foram sorteadas e ainda não apareceram lá no instagram entendeu então lembrem de mandar mensagem lá no instagram do CEAC é o mesmo instagram que vocês fizeram o comentário na postagem porque é através de lá que a gente vai ver toda a logística de entrega do prêmio certo então não esqueçam disso pessoal chamem lá três minutos pessoal faltam ainda duas pessoas dois prêmios certo que foi mais duas pessoas que não apareceram e a gente vai fazer o ressorteio o ressorteio agora do do terceiro prêmio uma trena e uma máscara do CREA Diane ressorteio do quinto prêmio Jonathan Lima iniciado o cronômetro pessoal e aí como a gente já está na terceira tentativa para a gente andar mais rápido vai ser dois minutos certo para a gente ver esperar as pessoas se manifestarem no chat para a gente já fazer um novo ressorteio ver se essas pessoas não aparecerem Diane já respondeu já é certo deixa eu conferir aqui conferido aqui Diane e aí você manda a mensagem lá no no Instagram falta o quinto prêmio esperando ver se o Jonathan Lima aparece falta aí mais um minutinho aí para esperar o prazo de confirmação e aí Obrigado. Lembrando, pessoal, que o link da publicação que vai ser válido no sorteio de amanhã, ele já está aqui, certo? 20 segundinhos aí para a gente atualizar novamente. Agora um minuto e meio, pessoal, para esperar aí do próximo. A gente vai baixando aí até ser mais rápido. Pronto, dois minutos. Não apareceu, a gente vai ressortear o quinto prêmio, que é uma bolsa mais uma máscara do CREA. Já, a Karina, ela já tinha sido sorteada hoje e não apareceu, certo, pessoal? Então, a gente já, devido a todo esse processo de regras, a gente vai ter que andar com o sorteio. Hum, que legal. Estou presente, pessoal, vocês estão vendo. Estou inscrito no evento, estou confirmando aqui. Bom, pessoal, deixa eu ver aqui. Fiquei com presente, não apareceu, não apareceu, acabou chegando. Bom, gente, então aqui a gente finaliza as cinco premiações de hoje, certo? Agradecer a vocês que ficaram até agora, tá bom? Inclusive na parte do sorteio. E lembrando que amanhã os sorteios são em dobro. São dez sorteados amanhã. Então, comentem lá na publicação, até dois comentários por pessoa, certo? Compartilhem, marquem as pessoas, porque tem prêmio demais. Então, aproveitem bastante essa oportunidade. E lembrando que dentro desses prêmios, a gente vai ter a premiação de duas botas. Uma masculina e uma feminina, certo? Então, obrigado a todos, mais uma vez. Lembrar aí da confirmação de presença. A gente bate na tecla porque é muito importante para vocês, certo? Então, lembrem disso. Lembrar dos nossos patrocinadores, que é a Congás, é agroprojetos e consultorias rurais, certo? Então, aproveitem essa oportunidade do que o evento está nos proporcionando, tá ok? E eu agradeço muito a vocês, tá bom? Eduarda, tem alguma coisa? Só agradecer a presença de todo mundo e esperamos vocês amanhã. Amanhã o painel está muito interessante, pessoal. Aproveitem que realmente eu já estou super ansioso para esse painel. Até mais, pessoal. Tchau, tchau. E obrigado a vocês que ficaram aqui até agora conosco.